Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal Antrimonio é um jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça, dezesseis e quarta, dezessete de março de dois mil e vinte e um. Vamos nas manchetes! Em primeiro pronunciamento, Marcelo Queiroga defende luz de máscara e fala em união dança. Novo ministro da saúde diz que lockdown não pode ser política de governo. O poderoso BTG volta para a ribalta. Com restrições da pandemia, Cannes, Casais e Swing aproveitam locais públicos para sexo generalizado. Polícia interrompe pesca de 50 pessoas em motel com drogas e álcool. O Tantã enviará 5,3 milhões de doses da Coronavac para o ministério nesta semana. Filipinas registra o primeiro caso da variante brasileira. O TGR recorre de decisão que anulou quebra de sigilos de Flávio Bolsonaro. O governo do Rio quer fechar compras de vacinas até sexta-feira. Longe do ideal, Zona Norte é a região que mais oferece leitos de covilde no Rio. O colapso já está acontecendo. Despecialista sobre a Fanda, Emia, no Rio de Janeiro. Em Amarela, a audiência de conciliação entre Prefeitura do Rio e Lamsa termina sem acordo. Rio entra em estágio de mobilização por causa de chuva forte em diversos pontos da cidade. Pedro Paulo diz que Prefeitura do Rio volta a conceder reajuste anual a ser em dois. Especialistas concordam que Felipe Neto exerceu direita crítica e alertam sobre lei de segurança nacional. Lula apoia Felipe Neto e diz, detetiva e incuminação e censura desse desgoverno. Prefeitura do Rio decide cobrar aplicativos de transporte por uso das vias públicas. Países europeus suspendem a aplicação da vacina AstraZeneca. Banda, Emia, do Chora Navarro. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, sem acordo com o Vasco, o atacante do São Paulo não será envolvido em negócio por belitas. Jogo do Vasco contra Caldense antecipado por causa de restrições em Minas. Casa Grande critica a polícia por discussão em praia. Se a polícia falou que não pode, vai embora. Federação e clubes cogitam a justiça para manter campeonato paulista. Ex-Flamengo, Natan se apresenta o rap do Bernie Tino e inicia-se. Na coluna Gaza, Anitta bate boca com Rico Bonadio após produtor musical criticar o funk. Filha e ex-assessora de Joelma, aquela que foi da Taman Calypso, são processadas por supostas ditas da cantora. Zillow Godoy revela que foi pedido em namoro no primeiro encontro. Daniel Gentili usa denúncia de assédio para se defender em processo curtido por Melly. Na banalha de YouTube, se diz surpreso com um palco de banho e garante, ela é cheirosa. Rafa Kalimann muda visual para gravar uma série. O Senna de Menos desabafa após ser assediado por seguidor. Agridem usando lugaridade. Internado com Covid-19, pai de Woody sofre parada cardíaca. Lorena Importa e Léo Santana anunciam que estão grávidos. Na coluna no Whatsapp, será que João Dória pretende cortar fornecimento de luz em São Paulo? E ainda, será que Manuela D'Ávila disse que aborto é a única saída para nutrir filho de vagabundo? E ainda, será que Petição Piscop do Impeachment de Bolsonaro usa site para roubar dados? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Está aqui o Zarro do Antiótica. Contrata a gata para ajudar a convencer crianças a usar óculos. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu açúcar. O Jornal André Mimé começa agora. Amanco Vavin Ei, vocês viram que agora a Amanco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. A Amanco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. A Amanco Vavin O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer. A Amanco Vavin Paris, 1902. São criadas as Pastilhas Valda. Em 1914, eram um sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as Pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, Pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções como timol, eucaliptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda Saúde para toda a família Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte Tem a saudade que aperta vez em quando o coração Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte O Brasil está preparado Pra ser todo imunizado Em cada canto desse meu país terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Pode vir, pode contar, sempre com a gente A gente é Pernambucana Gente, de todo jeito, muito respeito Isso é com a gente Aqui sempre a gente sente Que alguém sorridente é mais que um presente Desde sempre sua vida faz a nossa vida Maravilha Gente que faz parte da família É gente como a gente Que se entende e que se ama Isso minha gente é gente Pernambucana A gente tá junto para o que vier e o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto gente para te abraçar A gente é tanta gente, muito pra contar E pode vir, pode contar, sempre com a gente A gente é Pernambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar, sempre com a gente A gente é Pernambucana Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim E dos vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor Muito bem De volta e pra você Aqui no canal André Amorim Em primeiro pronunciamento Marcelo Queiroga defende o uso de máscara E fala em união da nação Novo ministro da saúde falou rapidamente ao lado de Pazuello E se disse entusiasmado com a oportunidade de construir futuro melhor Para a saúde pública do país Acompanhado de Eduardo Pazuello Novo ministro da saúde Marcelo Queiroga Fez um breve pronunciamento No qual pediu a união da nação No combate a pandemia E afirmou estar entusiasmado Com a oportunidade de construir Um futuro melhor para a saúde pública do Brasil Queiroga chamou a Covid-19 de doença miserável E pediu que a população continue usando máscara e higienizando as mãos Com essas medidas a gente pode ter De evitar parar a economia do país Afirmando O ministro da educação Vitor Ribeiro esteve na reunião com Queiroga e Pazuello E pediu para priorizar a sanção de professores e todos os profissionais que trabalham na educação no Brasil A política é do governo Bolsonaro e não do ministro da saúde Diz Queiroga A descer da saúde bem muito bem, lembrando que esse é o seu jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Novo ministro da saúde diz que lockdown não pode ser política de governo. Queiroga avalia a ser medida extrema, primeira entrevista, depois de aceitar carta. O cardiologista Marcelo Queiroga, anunciado nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021, como novo ministro da saúde, diz que lockdown é uma medida que só deve ser adotada para conter a panda Emílio João Navarro em situações extremas. As declarações são feitas em sua primeira entrevista, depois de ser confirmado como chefe da saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele substitui o general Eduardo Pozzuolo, que ficou 10 meses no cargo. Esse termo de lockdown decorre de situações extremas. São situações extremas em que se aplica. Não pode ser política de governo fazer lockdown. Tem outros aspectos da economia para ser olhados, afirmou Queiroga, a CNI do Brasil. Para o cardiologista, é preciso assegurar que a atividade econômica continue. A gente precisa gerar emprego e renda. Quanto mais eficientes forem as políticas sanitárias, mais rápido vai haver uma retomada da economia. O novo ministro da saúde comentou ainda o tratamento precoce para a Covid-19. O tema foi motivo de discordância entre o Bolsonaro e a também cardiologista Ludmilla Ajar, cotada assumindo a saúde em reuniões na tarde de domingo, dia 14 de março e na manhã de segunda-feira, dia 15. O presidente defende a aplicação de remédios sem ficar comprovada para a prevenção da doença. Ajar discorda. Segundo ela, o primeiro ano de pandemia foi suficiente para demonstrarmos o que não funciona, o que é o caso de cloroquina, ivermectina e vitamina D. De acordo com Queiroga, no entanto, o tema precisa ser analisado para que a gente consiga chegar a um ponto comum que permita contextualizar essa questão no âmbito da evidência científica e da ciência. Isso é uma questão médica. O que é tratamento precoce? No caso da Covid-19, a gente não tem um tratamento específico. Existem determinadas medicações que são usadas, cuja evidência científica não está comprovada, mas, mesmo assim, médicos têm autonomia para prescrever, disse o novo ministro da Saúde. O médico disse ainda quais serão as suas prioridades na gestão da pandemia no Brasil. Segundo ele, é preciso que o Ministério da Saúde demonstre liderança na condução da crise. Vamos criar uma grande união nacional com o propósito de vencer a pandemia, declarou. O presidente quer que questões operacionais sejam colocadas de maneira clara, de tal sorte, que o conceito de que o Brasil sabe vacinar se repita, e a gente consiga vacinar a população, que é a maneira mais eficiente de prevenir a doença, afirmou Queiroga. Perfeito. Queiroga assumirá uma das maiores pastas do governo e terá de enfrentar os desafios que a Covid-19 impõe ao sistema de saúde dos estados e municípios, além de organizar o foco das políticas públicas do Ministério, que é acelerar a vacinação contra a doença, que está em recrudescimento no Brasil. O médico anatoal de Cabideiro, na Paraíba, formou-se em 1988 na Universidade Federal do Estado. Fez residência em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de 1991 a 1993. Assumiu a diretoria técnica do Cardiocenter em 1997 e é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2020. Comandou a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de janeiro de 2012 a janeiro de 2014. Nas redes sociais, o novo ministro já curtiu diversos postos de Bolsonaro e personalidades alinhadas ao Planalto, mas também favoritou personagens com tom crítico ao governo, como uma publicada pelo site O Antagonista, com o título Em Israel, Comitiva Brasileira e Nova Nova e Usa Máscaras. Mesmo com casos específicos, a maioria dos posts, livros e comentários por queira, oração de médicos ou publicações que citam artigos científicos nos últimos meses, em sua maioria com foco no Novo Chorana Vials, o cardiologista também se mostrou entusiasta da vacinação. Como trabalho na linha de frente, o médico foi imunizado contra a Covid-19 em 20 de janeiro, publicou vídeo em seu perfil no Instagram. Hoje, tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas segurança para quem trabalha na linha de frente, além disso, a cobertura vacinal ampla vai nos ajudar a conter a panda emia. Em seu perfil no LinkedIn, entre seus interesses, aparecem perfis de hospitais, veículos de mídia tradicional, instituições de ensino e órgãos governamentais. Há sido o leitor de jornais, alguns dos mais curtidos por ele nas redes de São G1, o portal do Grupo Globo, que foi de São Paulo. Ambos já foram duramente criticados pelo seu novo chefe, Jair Bolsonaro. Quarto ministro. Queiroga será o quarto a ocupar o Ministério da Saúde. Já passaram por lá os também médicos, o Inés Henrique Mandetta e Nelson Taiz. Ambos deixaram a pasta depois de desentendimentos com o presidente. Para a saída de Taiz, o general da Ativa Eduardo Azuello assumiu a pasta internamente em 15 de maio. Foi efetivado em 16 de setembro, ficando lá até a esta segunda-feira, de 15 de março. O Poder 360 preparou um infográfico com os nomes que já passaram pelo Ministério. Marcelo Queiroga será o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, médico ortopedista. Nomeação, 1º de janeiro de 2019. Desligamento, 16 de abril de 2020. Nelson Taiz, médico oncologista. 16 de abril de 2020. Menos de um mês no cargo. Desligamento, 15 de maio de 2020. Eduardo Pazuello, general do Exército. 15 de maio de 2020. Assume como inteirinho. Eduardo Pazuello, general do Exército. 16 de setembro de 2020. É efetivado depois de quatro meses. E foi desligado em 15 de março de 2021. Marcelo Queiroga, médico cardiologista. 15 de março de 2021. É anunciado como novo ministro. Vamos torcer para que o Marcelo Queiroga, pelo menos, faça, pelo menos, diminuir o número de mortes de Ayers por chorando a Biles. E vamos torcer para que o ministro agilize o aumento da vacinação. Que é isso que o Brasil precisa. Vacinação. Vacina sim. Rachadinhas. Quinta turma da STJ julga legais relatórios usados na investigação de Flávio Bolsonaro. Por três horas a dois, dois ministros rejeitaram o recurso da defesa, que apontou irregularidades na comunicação ao MP de movimentações financeiras atípicas no gabinete dos senadores. Por três horas a dois, a quinta turma do Superior Tribunal da Justiça, a STJ, considerou legal em julgamento, nesta terça-feira de 2016, o compartilhamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro dos relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf, e usados nas investigações, reandou Flávio Bolsonaro, republicano do Rio, no caso das chamadas rachadinhas. No julgamento, a quinta turma rejeitou o recurso da defesa de Flávio Bolsonaro, que apontou irregularidades na comunicação feita pelo Coaf sobre movimentações financeiras atípicas no gabinete do senador. No mesmo julgamento, os ministros também rejeitaram outro recurso da defesa e pediram declarações na unidade das decisões da primeira instância, no caso das rachadinhas. Com um novo entendimento sobre o Coaf, os investigadores não precisam retomar o caso desta casada. A decisão pode dar um novo fôlego às investigações. Isso porque, no mês passado, a quinta turma determinou a anulação das quebras de decisão fiscal e bancária do senador, o que, na prática, invalidou a denúncia oferecida pelo Ministério Público. A Procuradoria Geral da República recorreu a essa decisão. O Ministério Público oculta Flávio Bolsonaro, um ministro de presença de Bolsonaro de envolvimento em um desvio de mais de R$ 6 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerte. A maioria dos ministros da quinta turma seguiu o voto do relator, ministro Félix Fischer, que considerou legais os atos praticados pelo Coaf no compartilhamento com o MP do Rio. O Coaf não possui relação de contas utilizadas das pessoas e transacionado com o Flávio Bolsonaro. O Coaf não tem relação de beneficiários de pagamentos e títulos no RIF, Relatório de Inteligência Financeira. Os RIFs gerados pela Inteligência Financeira vinculavam os dados que já constavam no repertório, ou melhor, repositório de informações. Não há comprovação de Fishing Expedition, ou busca de provas, argumentou Félix Fischer. O ministro João Otávio de Noronha discordou do relator e afirmou que há indícios de uma conduta ilegal do Conselho no caso. Para Noronha foi promovida uma verdadeira extensão de investigação por via administrativa sem a necessária autorização judicial. O ministro ressaltou que não estava questionando o fato de que o Conselho possa compartilhar dados com o órgão de investigação, mas que o procedimento adotado no caso Bolsonaro não foi legal. O Coaf não é órgão de investigação e, muito menos, de produção de prova. Tem de fazer o relatório de investigação e mandar e não pode ser utilizado como auxiliado em ensaio público, afirmou o ministro. O ministro Reinaldo da Fonseca acompanhou o voto do relator no sentido de que não houve ilegalidade no compartilhamento de dados do Coaf com o MP. Para o ministro, os dados fazem parte do chamado relatório de intercâmbio que é permitido entre os órgãos de fiscalização e o MP. Os relatórios não indicam extraços bancários, indicam operações específicas relacionadas à investigação. Ora, o nível de detalhamento das informações do banco de dados do Coaf é definido com base na sua finalidade, disse. A Fonseca afirmou que não verificou ilegalidade nos relatórios fornecidos pelo Coaf, sendo que o Conselho não tem como informar apenas valores globais, podendo repassar data, horário, banco, agência e terminal utilizado de operações sob suspeita para permitir eventuais investigações acessadas. A função do MP é ganhar elementos para subsidiar o fornecimento de eventual denúncia. O fato de que o Coaf possui informações a respeito da remuneração do agravante e participação acionária tem como objetivo de aferir sua capacidade econômica e financeira, afirmou. A maioria foi formada com voto do ministro Ribeiro Dantas e também não viu ilegalidade na troca de dados do Coaf com o MP. O ministro afirmou que, ao examinar o caso, o Tribunal de Justiça do Rio também apontou que não houve irregularidade no compartilhamento. O Tribunal de Origem, PJRJ, destacou desde o primeiro momento que esse compartilhamento consignou não ter havido uma devassa indiscriminada na conta do presidente, ou melhor, do paciente, Flávio Bolsonaro, afirmou. O ministro João Ilan Pachornik acompanhou a divergência aberta por Noranê e considerou a atuação do Ministério Público e do Coaf nas atuações irregulares. Ou, nas atuações, irregular. Os relatórios minuciosos vinculam dados protegidos por sigilos bancário e fiscal. Os autos mostram indícios de comunicações informais entre o Coaf e o Ministério Público carentes de legalidade, dizem. Denúncia Em outubro, Flávio Bolsonaro e outras seis pessoas foram denunciadas por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo os investigadores, todos os elementos reunidos até agora comprovaram a rachadinha e como o senador teria usado dinheiro e desviado os salários de assessores. Com os dados obtidos na quebra do sigilo, o MP afirma que Fábio Lusqueiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, fazia pagamentos de contas pessoais do senador e da família dele. Que Flávio Bolsonaro usava a loja de chocolates, da qual era sócio, para receber recursos obtidos na rachadinha e depois retirava, como se fosse lucro. E ainda que houve compra de imóveis usando dinheiro vivo em operações suspeitas. Outro recurso rejeitado A maioria da quinta turma também rejeitou nesta terça-feira um segundo recurso da defesa do senador que pediu a declaração de nulidade das decisões na primeira instância no caso das rachadinhas, já que o Tribunal de Justiça do Rio reconheceu o foro privilegiado para Flávio Bolsonaro, deputado na época dos falsos. Os ministros entenderam que, como até aquele momento se avaliava que o caso deveria ser analisado pela primeira instância, não há irregularidade que justifique a anulação. A maioria seguiu o voto do ministro Félix Fischer. Os ministros Fonseca e Ribeiro Dantas deixaram em aberto a possibilidade de o órgão especial do PJ ter de reavaliar esses atos, uma vez que é o foro competente. Os ministros Noronha e Patiorni chegaram a defender que os atos da primeira instância ratificados pela terceira câmara do PJ do Rio fossem anulados e tivessem de passar por uma nova análise do órgão especial. Esse entendimento ficou vencido. O poderoso BTG volta para a ribalta. Está circulando desde a semana passada uma informação que, caso venha a ser confirmada, poderá significar uma mudança profunda no mercado brasileiro de comunicação. De acordo com uma nota publicada pelo jornalista Cláudio Magna Vita, do jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, do banqueiro André Stegs, estaria intermediando a compra do Grupo Globo pela holding JIF da família Batista. A notícia foi repercutida no mesmo dia pela colunista Hildegard de Anjo em suas redes sociais. Caso avance, a operação envolverá cifras bilionárias. Oficialmente, a Globo, a JIF e o banco do BTG negam a informação. No sábado, em comunicar os corpos de gestos, todos desmentiram o envolvimento da transição. São absolutamente falsas as relações publicadas hoje. No sábado, no caso, dia 15, segunda-feira, pelo jornal Correio da Manhã. Não há, nem nunca houve qualquer intenção de venda do Grupo Globo por parte de seus acionistas. Exa nota do Grupo Globo. O BTG Pactual nega que esteja intermediando a compra do Grupo Globo pela JIF, de forma humana. O desmentido da JIF é ainda mais sucinto. A JIF também nega estar negociando a compra do Grupo Globo. A JIF é controladora de frigorífico JBS, empresa de capital aberto, com ações negociadas em Bolsa. Para evitar sanções administrativas e, eventualmente, multas milionárias, um negócio de esporte precisa obedecer alguns procedimentos padronizados antes de se tornar público. Deve, inicialmente, ser comunicado com antecedência, comissões de valores imobiliários e gerar uma informação de fato relevante ao mercado. Além disso, o fato de alguns negócios estarem ligados a concessões públicas exigiria uma aprovação prévia do governo federal antes da venda ser franquida. Interesse antigo. Informações não oficiais, no entanto, dão como certo o endereço da JIF que estaria disposta a pagar 25 bilhões de reais pelas emissoras de TV, ou pelas emissoras de TV, jornais, emissoras de rádio e plataformas de streaming do Grupo Globo. A cifra não espanta e poderia até crescer em alguns bilhões, caso o preço venha a ser um empecilho para a conclusão do negócio. Líder mundial em produção de proteína animal, a JIS, tem um faturamento anual superior a 200 bilhões de reais. Uma das razões pelas quais o martelo não teria sido batido, pelo menos, enquanto, seria o interesse da família Marinho, controladora da Globo, em manter sua autoridade sobre a área de jornalismo do grupo, pelo menos até o desfecho das emissoras de 2022. O interesse da família Batista por uma posição que lhe garante influência na mídia não é uma novidade. Em 2014, Joel Zé Batista, um dos donos da JIS, chegou a avançar nas negociações para a compra do jornal Estado de São Paulo e dos Jais Associados. Na época, ele fez também uma proposta formal para a compra do SPT do empresário Silvio Santos. Nenhuma das tentativas foi adiante. A possível presença no negócio do PTG Pactual de André Esteves, a princípio, apenas como intermediário da transição, também reforça a possibilidade do negócio. Interesse especial, ousado, impetuoso e sempre atento às chances de expansão de seus empreendimentos, Esteves tem interesse especial pela comunicação e pelo prestígio e poder de influência que, em sua visão, a mídia confere aos empresários do setor. Esse interesse teria aumentado depois de janeiro de 2015, quando o banqueiro foi preso a acusar de tentar obstruir a operação Lava Jato. Nenhuma das acusações contra isso mostrou verdadeira, e o caso, inclusive, chegou a ser mencionado pelo ministro Gilmar Mendes no plenário do SPF como uma injustiça cometida contra Esteves e seus negócios. Em março de 2019, livre de todas as acusações, Esteves adquiriu a revista Exame, título de Economia e Negócio da Editora Abril. O banco também financiou a compra da Veja e de outras revistas a Abril, que entrou em declínio depois da morte do seu presidente, Roberto Tivita, pelo empresário Fábio Carvalho. No mercado, é voz corrente que Carvalho agiu em nome de Esteves, idealizador da operação. Outro aspecto chama a atenção neste episódio. Habituado no passado a intermediar operações financeiras vultuosas, o BTG Pactual sempre teve os olhos voltados para a área de mídia eletrônica. No mês passado, a operadora Oi assinou com o banco de Esteves e com a Globonet um acordo que lhes assegurou a exclusividade na condução da venda de suas operações de fibra ótica reunidas na empresa InfraCol. O valor mínimo do negócio seria de R$ 20 bilhões. Afinal, quem é Marcão? Caso se confirme, a compra da Globo pela JTS representa o retorno triunfal do BTG Pactual ao mercado de fusões e aquisições, no qual ele foi especialmente ativo entre 2009 e 2017. Naquele período, a área estava sob responsabilidade do banqueiro Marco Gonçalves. O homem de confiança de Esteves, Marcão, como é conhecido, foi sócio do BTG Pactual, depois de ter acumulado prestígio como head das fusões e aquisições do Banco Credit Suíça. Considerado um dos maiores especialistas brasileiros em M&A, sigla em inglês da fusões e aquisições, foi ele quem assessorou a Oi e seus acionistas, controladores nas grandes operações e realizaram no Brasil no período em que ele era o braço direito de Esteves. Dono de uma personalidade polêmica, mas muito bem relacionada e bem sucedida em suas operações, foi ele quem negociou, por exemplo, a entrada da Portugal Telecom na Oi e depois a venda das operações da empresa em Portugal para a europeia Altice. Depois de deixar o BTG no rastro de um episódio rumoroso, Marcão fundou a Risa, que atuava na área de fusões e aquisições. Em dezembro passado, a XP adquiriu a Risa e ele se tornou o responsável pela área de M&A da empresa de investimentos. Com restrições a Panda e M&A, casais de swing aproveitam locais públicos para sexo generalizado. Vai vendo! Por meio de grupos no WhatsApp, as pessoas organizam um encontro que acontece em estacionamentos, ambientes com churrasqueiras públicas e até mesmo em bancos ao ar livre. Vai vendo! Há três pontos específicos onde o sexo local e ao ar livre normalmente acontece no Parque da Cidade, no Estacionamento 8, na área das churrasqueiras e atrás do Departamento de Polícia Especializada, DPE. Às noites, um parque da cidade em Brasília, no Distrito Federal, tem sido de bastante agitação. Neste período de Panda e M&A, em que as inscrições têm interrompido festas e aglomerações de pessoas, casais adeptos do swing têm encontrado no local uma saída para seus encontros clandestinos. Por meio de grupos no WhatsApp, as pessoas organizam encontros que acontecem em estacionamentos, ambientes com churrasqueiras públicas e até mesmo em bancos ao ar livre e reúnem curiosos que aproveitam a proximidade para participar da transa generalizada. As informações são do portal Metrópolis. Com o lockdown imposto pelo governo do Distrito Federal, homens e mulheres passaram a organizar os encontros que geralmente são breves, decididos em poucas horas. Essa foi a alternativa encontrada pelos casais de swing para manter seu vetiche. Há três pontos específicos onde o sexo grupal e o ar livre normalmente acontecem no parque da cidade. Estacionamento 8, nas áreas das churrasqueiras e atrás do Departamento de Polícia Especializada, DPE. No estacionamento, os casais chegam de carro, estacionam e a comunicação pode acontecer ainda dentro do veículo. Ao abrir as portas e ligar os faróis, às vezes até saindo do carro para observar as pessoas, o interesse é manifestado e o sexo começa ali mesmo, com mulheres escorradas na porta dos veículos, nos bancos de janteiros ou até na vegetação que envolve o local. Um local que fica atrás do DPE também agrada aos swingers, já que é protegido por um mato que acaba escondendo a movimentação. O agito começa cedo, normalmente depois das oito da noite. As churrasqueiras do parque servem também como local curinga, onde invariavelmente dois, três ou até quatro casais se encontram para o sexo sem compromisso. Por vezes o local também é utilizado para churrasco, com cerveja e pequenas festas, enquanto a transa acontece. Segundo um homem que costuma frequentar os eventos, falou, o Metrópolis, o lugar fica sempre deserto à noite e os encontros passaram a acontecer mais cedo após o lockdown. Ele conta que tudo acontece muito rápido, entre 19h e 21h30, ou seja, entre sete da noite e nove e meia da noite. Em questão de minutos, as festinhas são montadas e o povo transa e entram nos carros, deixando o parque mais rápido possível. Pela rotina dos eventos, grupos de homens e até motobás passam pelo local do ano de trabalho e costumam parar e participar do sexo por alguns minutos, alguns inclusive sem nem tirar o capacete. Vai, vai. E lá é. Deixa eu tomar uma aguinha. Polícia interrompe festas de 50 pessoas em motel com drogas e álcool. Após receber denúncia de aglomeração, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, da PM, foi acionado para o evento. Uma grande farra foi interrompida em um motel localizado na Avenida Pedro Brava e Cabral, em Belém do Pará, na tarde deste domingo, dia 14h. Depois de receber denúncia de aglomeração, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, da Polícia Militar, interrompeu o evento e flagrou cerca de 50 pessoas consumindo bebidas alcoólicas e usando drogas ilícitas. As informações são do portal G1. Todas as pessoas que participavam da festa foram conduzidas para a seccional de Polícia Civil em São Brás, bairro da capital do Pará. O grupo deve responder por descumprimento ao Decreto Estadual nº 800, que proíbe reuniões com mais de 10 pessoas como restrição da Panda e Mia, buscando combate à Covil de 19. Butantan enviará 5,3 milhões de doses da Coronavac para o Ministério nesta semana. Segundo o Governador de São Paulo, João Dario Júnior, o Instituto fará nesta segunda-feira a maior entrega de imunizantes feita em apenas um dia, o equivalente a 3,3 milhões de doses. O Governador de São Paulo, João Dario Júnior, do PSDB, afirmou que o Instituto Butantan irá enviar ao Ministério da Saúde o total de 5,3 milhões de doses da vacina da Coronavac durante esta semana. Em publicação no Twitter, Dario afirmou que o Butantan, nesta segunda-feira, dia 15, a maior entrega de vacinas feita em apenas um dia, o equivalente a 3,3 milhões de doses da vacina para o Ministério da Saúde. Já na quarta-feira, dia 17, serão entregues mais 2 milhões de doses. Segundo o diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, com as novas regras desta segunda-feira, serão mais de 20 milhões de doses de vacinas da Coronavac. Na mensagem, Dario aproveitou para cobrar o Ministério da Saúde sobre a necessidade de compra de mais imunizantes para o Brasil. Somente com vacinas, a vida em São Paulo e no Brasil poderá voltar ao normal, afirmou o governador. Filipinas registram o primeiro caso da variante brasileira. O país ainda sofre com as variantes da Grã-Muritânia e da África do Sul, além do aumento de casos da Covid-19. As Filipinas registraram neste sábado, dia 13, o primeiro caso da variante identificada pela primeira vez em território brasileiro. Um filipino que retornou do Brasil ao país, testou positivo para a variante P.1, depois de 752 amostras foram sequenciadas no centro de genoma, de acordo com informações do Ministério da Saúde Filipina. O anúncio do Ministério da Saúde local também falou sobre o aumento de casos da Covid-19 e confirmou contaminações de uma variante descoberta no país. A variante P.3, detectada nas Filipinas no início de março, já tem 98 casos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, ainda não há dados suficientes para saber se a variante vai oferecer ou não riscos para a saúde pública. O país ainda registra 59 novas contaminações pela variante P.1.1.7, descoberta na Grã-Bretanha, e 32 novas infecções pela P.1.351, detectada na África do Sul. Ao todo, as Filipinas têm 177 e 90 casos das variâncias, respectivamente. A pasta ainda anunciou o aumento de casos com 5.000 novas infecções em um dia, além de 72 mortes. Casos confirmados aumentaram para 636.611 e as mortes chegam a 12.766. O país tem o segundo maior número de casos de mortes por Covid-19 do Sudeste da África. P.3, recorre de decisão que anulou quebra de sigilos de Flávio Bolsonaro. A Procuradoria pede ainda que o inquérito das rachadinhas seja levado ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria Geral da República, a PGR, recorreu nesta segunda-feira, dia 15, da decisão do Espírito Tribunal de Justiça, SPJ, que anulou a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro, dos republicanos do Rio, e de outras 94 pessoas e empresas investigadas no chamado inquérito das rachadinhas. No documento, a PGR pede que o caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do Procurador Roberto Luiz Hopper, na Tomé, que assina o recurso extraordinário, a análise do STJ está esgotada. No entanto, para chegar ao Supremo, o recurso ainda precisa ter a admissibilidade reconhecida no próprio Superior Tribunal de Justiça, pelo presidente da corte, Humberto Martins, ou o vice-presidente, Jorge Mussi. Ao STJ, Tomé também sustenta que não houve inuidade no pedido do Ministério Público do Rio para quebrar os sigilos dos investigados. No final de fevereiro, pelo placar de 4 vasos a 1, a quinta turma do STJ determinou que os investigadores do Ministério Público do Rio retirem da apuração todas as informações obtidas a partir da devassa nas contas de Flávio Bolsonaro e dos demais alvos da medida. A decisão foi tomada em conjunto pelos ministros João Otávio de Noronha, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e José Ilan Pátio Rui. Apenas o relator do caso, Félix Fischer, defendeu as quebras de sigilo, mas acabou isolado no juramento. A decisão é considerada pelos procuradores o maior revés desde a abertura do inquérito, há mais de dois anos. Os ministros ainda vão analisar na próxima terça, dia 16, dois outros recursos apresentados pela defesa do senador que podem incluir as investigações sobre o suposto esquema de 2 bilhões de salários no gabinete de Flávio Bolsonaro durante os mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro. Os pedidos restantes miram no compartilhamento de informações pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com o Ministério Público do Rio e as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, desde o início das investigações. Em relação ao COAF, os advogados alegam que houve quebra do incidioso bancário e fiscal sem autorização judicial. No caso de Itabaiana, a defesa do senador argumenta que após a justiça do Rio reconhecer o foro privilegiado de Flávio, as decisões do magistrado, no caso, devem ser anuladas. O que não aconteceu. Governo do Rio quer fechar compra de vacinas até sexta-feira. Governo do Rio quer fechar compra de vacinas até sexta-feira. Governo do Rio quer fechar compra de vacinas até sexta-feira. Governo do Rio quer fechar compra de vacinas até sexta-feira. Cláudio Castro, PSC, pretende fechar até sexta-feira a compra de imunizantes contra a Covil de 19. A fabricante anunciada ainda não foi definida. Segundo o governo, será priorizada a marca que proporcionará a pronta entrega das doses. No sábado, o governador anunciou que o estado vai comprar 5 milhões de doses em um valor estimado de 300 milhões de reais. Cláudio Castro, via redes sociais, falou sobre a compra de imunizantes. Fiquei em contato durante toda a manhã com secretários, prefeitos e governadores para tratar da compra de vacinas. Seguimos analisando de perto os números da Covil de fornecidos pela Secretaria de Saúde. Discutimos sobre as medidas preventivas e sabemos que esta hora é de unir. O governo do estado publicou um decreto na noite da última sexta-feira criando um comitê que será responsável pela compra de imunizantes por fora do Plano Nacional de Imunização, PNI. Responsável pelo contato com os fornecedores, o grupo tem autorização para fazer parcerias com prefeituras para a compra de vacinas e insumos. De acordo com este decreto, o comitê também deverá adotar medidas de transparência na aquisição e distribuição das vacinas. Casal é preso na Zona Oeste com mais de 500 mil reais em anabolizantes. Investigações da Polícia Civil apontam ligação entre os principais braços financeiros da milícia controlada por Wellington da Silva Braga, o ECO. A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta segunda-feira, dia 15, um casal responsável pela distribuição de anabolizantes nos principais bairros da Zona Oeste do Rio. Segundo investigações, o comércio ilegal pode estar ligado às atividades econômicas do municiano Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do estado. Paulo Roberto Fuleno dos Santos e Denise Sesconi Vieira dos Santos foram presos em Barra de Guaratiba. No local, agentes da 32ª Delegacia Policial na Taquara apreenderam o material fornecido por eles, que está avaliado em mais de 500 mil reais. Produto anabolizante tem venda proibida ou controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvivo. A polícia também apreendeu uma espingarda, uma réplica de fuzil, toucas ninja e munições. Longe do ideal, Zona Norte é a região que mais oferece leitos de covilde no Rio. Levantamento mostra ainda que Zona Sul é a que tem a menor oferta. A capital fluminense tem 108 pessoas aguardando por uma paga. Segundo o Censo Hospitalar da Prefeitura do Rio, 1.242 leitos de covilde do município estão ocupados. Um dado que chama a atenção é que a região que mais oferta leitos é a Zona Norte, com 1.159 vagas. Mas, apesar de estar em primeiro lugar no ranking, a média é de aproximadamente 2.282 leitos por pessoa. Já a Zona Sul é a que tem menos leitos, 92, e a que mais tem leitos impedidos, 31%. Segundo a Prefeitura, atualmente, a cidade tem 108 pessoas aguardando por uma paga em leitos de hospitais públicos. Depois da Zona Norte, a Zona Oeste é a região da capital fluminense que tem mais leitos de covilde. São 155 leitos ofertados, sendo 21 impedidos, o que representa 13%. A região é a que mais tem casos confirmados de óbitos no ranking de casos por pai. Já na região central, são 106 leitos, dos quais 10 estão impedidos, um percentual de 9%. A Zona Norte tem 15% dos leitos para covilde impedidos, o que corresponde a 175 leitos. A Zona Norte é também a região que concentra o maior número de unidades para atender pacientes com covilde, 17%. Em seguida, vem a Zona Oeste com 5, Zona Sul com 4, e a região central com 2 unidades. Segundo o monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos está em 67%. O Estado do Rio de Janeiro já havia batido recordes de pedidos de internação para o tratamento de covilde, 19, em leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, no fim de semana. Ao todo, foram 344 solicitações, e a fila de espera chegou a 232 pacientes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira de 2016, a taxa de ocupação para leitos de UTI estava em 81,4%, e de enfermarias, 62,4%. A mediana do tempo aumentou uma hora em relação ao dia anterior. A espera entre a inclusão da solicitação do sistema e a regulação do leito para a enfermaria é de 3 horas, e de 5 horas para a UTI. Listagem de leitos de covilde divididos por região. Zona Norte. Hospital Municipal de Jesus, em 5 leitos, sendo 12 impedidos. Hospital Universitário Pedro Ernesto, 67 leitos, sendo 16 impedidos. Hospital Federal de Anderari, 80 leitos, sendo 14 impedidos. Hospital Providência de Deus, 52 leitos, sendo 41 impedidos. Hospital Municipal da Piedade, 10 leitos. Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, 10 leitos, sendo 1 impedido. Hospital Estadual de Tulio Vargas, 25 leitos, sendo 2 impedidos. Hospital Estadual Carlos Chagas, 35 leitos. Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 60 leitos, sendo 28 impedidos. INI da Fiocruz, 173 leitos, sendo 9 impedidos. Hospital Municipal Francisco Silva Telles, 8 leitos, sendo 1 impedido. Hospital Federal Gafré e Guilherme, 18 leitos, sendo 7 impedidos. Hospital Municipal Salgado Filho, 50 leitos, sendo 22 impedidos. Hospital Martagão Gesteira, 7 leitos, sendo 1 impedido. Hospital Estadual de Anchieta, 71 leitos, sendo 11 impedidos. Hospital Municipal Ronaldo Gasol, em Acarif, 400 leitos. Hospital Evandro Freire, 68 leitos, sendo 10 impedidos. Região Central, Hospital dos Servidores, 28 leitos. Hospital Municipal Souza Guiar, 78 leitos, sendo 10 impedidos. Zona Sul, Hospital Municipal Miguel Couto, 18 leitos, sendo 12 impedidos. Hospital Municipal Rocha Maia, 3 leitos. Hospital Federal da Lagoa, 36 leitos, 36 leitos, sendo 17 impedidos. ICER do Leblon, 35 leitos. Zona Oeste. Hospital Municipal Lourenço Jorge, 25 leitos, sendo 15 impedidos. Hospital Municipal Rocha Faria, 21 leitos. Hospital Federal Cardoso Fontes, 17 leitos. Hospital Municipal Albert Schweitzer, 60 leitos, sendo 6 impedidos. Hospital Municipal Pedro II, 32 leitos. O colapso já está acontecendo, diz especialista sobre a pandaemia no Rio de Janeiro. A médica geriatra discorda da Secretaria Estadual de Saúde, que afirma não haver colapso na rede SUS. No fim de semana, o estado do Rio de Janeiro bateu recorde de pedidos de internação por Covid-19 em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, com 344 solicitações e 232 pacientes ficando na tela de perna. Apesar destes dados, a Secretaria Estadual de Saúde, SES, afirma que a rede SUS não está em colapso. Por outro lado, a médica geriatra Alberta França vê a situação do estado como muito grave. No fim de semana, nós tínhamos uma fila de 232 pacientes aguardando a internação. Colapso é o que nós já estamos vivendo neste momento, onde nós temos falta de leitos e pacientes em filas de espera, diz a Lúcia. Ela ainda lembra que a Covid-19 é uma doença que se agrava em poucas horas, portanto, é necessário uma boa estrutura. Se a gente não tiver uma estrutura organizada, se nós não tivermos um CTI, centro de terapia intensiva, imediato para atender aquele paciente, muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte de cada paciente. França ainda explicou que o colapso do sistema de saúde se deve à exaustão das equipes médicas, além das dificuldades estruturais das unidades de saúde. Nós temos uma gama de profissionais completamente exauridos, profissionais que já estão há mais de um ano trabalhando sem férias, sem descanso, sem possibilidade de parar, ressalta. A médica destacou que é importante entender o cenário crítico no estado fluminense para evitar tragédias maiores. França explica que a falta de respeito à população às medidas adotadas pelos governos municipais é um dos motivos para o agravamento da pandemia no estado do Rio de Janeiro. Se não começarmos a olhar para isso de uma forma muito séria, nós vamos ver novamente aquelas cenas como tínhamos no início da Panda e Mir, estarecedores de lugares do IML lotado de corpos. A doutora alerta. Hoje nós estamos pagando o preço por essa falta de respeito, de responsabilidade social, de educação, que nós não promovemos ao longo de um ano de Panda e Mir, enfatiza a geriatra. A doutora é responsável de todos os governos federais, estaduais e municipais pela falta de coesão em criar uma mensagem de educação social para a população brasileira. Taxa de ocupação na capital passa de 80%. Na capital fluminense, a taxa de ocupação de leite UTI está em 87% e o de enfermeira em 66%. Atualmente, deve ser o de enfermaria, né, em 66%. Atualmente, são 1.073 pessoas internadas e 73 pessoas aguardam há mais de 24 horas uma vaga em leite de hospitais públicos. Atendimento. O município chegou a registrar maior número de internados por Covid-19 desde dezembro. É aquele negócio, né, festa de fim de ano com aglomeração, carnaval com aglomeração, dá nisso. Vai vendo. Homem com camisa da seleção agride a repórter da SPT ao vivo. Profissionais noticiavam um protesto de empresários na rodovia BR-153 em Goiânia. Maicon Leão, repórter da TV Serra Dourada, filiado da SPT em Goiás, e seu cinegrafista foram agredidos durante o link ao vivo. Na situação, os profissionais noticiavam um protesto de empresários na rodovia BR-153 em Goiânia. Os manifestantes pediam a abertura do comércio ao poder público, que fechou estabelecimentos não essenciais por conta da Panda Emílio. Logo, um manifestante trajado com uma camiseta da seleção brasileira se aproximou e agrediu Maicon. O repórter indignado questionou o motivo da violência e, mesmo sob ameaças, recusou-se a sair da via pública. Não justifica o senhor me agredir. O senhor sair de onde o senhor estava para vir me bater. O senhor agrediu meu câmera. O senhor derrubou a câmera. Colocou a mão no meu celular. Estamos levando a informação para a população. É um serviço essencial. Por que o senhor está indo para cima dele? Dá licença do meu câmera. Não quero conversar com o senhor. Não vou sair da rodovia. Oção, pede para a polícia vir aqui, disse Maicon Alckmin. Linha amarela. A audiência de conciliação entre a Prefeitura do Rio e a Lâmusa termina sem acordo. O procedimento que foi feito virtualmente foi suspenso por 15 dias e remarcado para o dia 30 de março. A audiência de conciliação entre a Prefeitura do Rio e a Lâmusa, realizada nesta terça-feira, terminou sem acordo entre as partes sobre a administração à linha amarela. A sessão contou com a participação do Prefeito Eduardo Paes e do Presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux. O procedimento que foi feito virtualmente foi suspenso por 15 dias e remarcado para o dia 30 de março. A Lâmusa havia retomado integralmente a operação no último dia 5 com os serviços médicos, socorro mecânico, além da manutenção à via expressa. No dia 9, a concessionária chegou a informar que a cobrança de pedágio seria restabelecida na linha amarela no valor R$ 7,20. Segundo eles, a tarifa é fruto da suspensão aliminar que concedia à Lâmusa, o direito ao reajuste anual relativo a 2019. Neste mesmo dia, o Prefeito Eduardo Paes, do DEM, afirmou por meio de sua conta no Twitter que o pedágio continuaria suspenso. Após efetivarmos a encampação à linha amarela, o ministro Fux decidiu por devolvê-la para a Lâmusa. Já recorremos dessa decisão e aguardamos audiência marcada para o dia 16 de março. No entanto, essa decisão não prevê a volta da cobrança do pedágio. O pedágio está e continuará suspenso. No dia 11, a Lâmusa recorreu da decisão à Prefeitura, mas diz que não retomará a pedágio e que pleite a indenização por todos os danos causados pela medida adotada pelo município. A medida da Prefeitura do Rio impacta na confiança de investidores privados, importando em grande abalo a segurança jurídica e traz a possibilidade de, por decreto, se descumprir um contrato administrativo regularmente concedido. Embate que se arrasta A disputa entre a Prefeitura e a Lâmusa se arrasta na Justiça há mais de um ano. Em outubro de 2019, o então Prefeito Marcelo Crivella anunciou um rompimento unilateral de contrato com a Lâmusa para que a Prefeitura passasse a administrar a linha amarela. No dia 27 daquele mês, o Prefeito ordenou que as cancelas fossem derrubadas com auxílio de retos cavadeiros. No dia seguinte, a Justiça ordenou que o pedágio voltasse a ser cobrado e que a gestão da via voltasse às mãos da concessionária. Em janeiro deste ano, a Justiça do Rio tinha dado 30 dias para que a Prefeitura decidisse se prosseguiria com a encampação ou permitiria que a Lâmusa reassumisse o contrato. O Prefeito Eduardo Paes afirmou que não conseguiu chegar a um acordo com os operadores para reduzir o pedágio para R$ 3,00 e por isso decidiu retomar a concessão e relicitar a exploração da via com preços mais módicos. O anúncio foi feito no dia 21 de fevereiro, quando a Prefeitura afirmou ainda que manteria a suspensão da cobrança do pedágio. No dia seguinte, a Lâmusa entrou com uma ação à Justiça do Rio para suspender o conserto de retomada da operação da via expressa pela Prefeitura. Em setembro de 2020, o presidente do Tribunal de Justiça, STJ, o ministro Humberto Martins, autorizou a Prefeitura do Rio, sob gestão de Marcelo Crivella, a retomar a administração da via expressa. Em outubro, equipes da Prefeitura, de forma unilateral, removeram as cancelas das cabines de cobrança de pedágio com retroescaladeiras. Rio entra em estágio de mobilização por causa de chuva forte em diversos pontos da cidade. Na Penha, houve registro de chuva muito forte em um intervalo de 15 minutos. Previsão é de temporal, principalmente na zona norte da cidade. O Centro de Operações Rio informou que o Rio entrou em estágio de mobilização às 3h30 da tarde nesta terça-feira. Chuva moderada forte, com raios e rajadas de vento, atinge alguns pontos da cidade. Na Penha, na zona norte do Rio, houve registro de chuva muito forte em um intervalo de 15 minutos. Às 3h30 da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva moderada a forte na cidade. De acordo com o Alerta Rio, os núcleos de chuva atuam entre o Rio e a Baixada Fluminense e se deslocam em direção à Baía de Guanabara. Até o momento, os bairros mais afetados pelo temporal foram Anchieta, Penha, Ilha do Governador, Irajá, Grande Mér e Grajaú. O temporal deve atingir principalmente a zona norte da cidade. Por causa da chuva, há diversos pontos de alargamento na cidade. A pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Avenida Filomeno Nunes, está interditada. Em Ramos, na zona norte, uma faixa da pista central, na altura do vento do Brigadeiro Trompovski, também está alargada. Em Bras de Pena, na rua Ibiapena, a altura da rua Monsenhor Alves Rocha, está parcialmente ocupada. Equipes da Prefeitura foram acionadas. O estágio de mobilização é o segundo nível, em uma escala de 5, e significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio por causa da chuva e ou outros fatores. Pedro Paulo diz que a Prefeitura do Rio volta a conceder reajuste anual aos servidores. O secretário de Fazenda afirmou aos vereadores que a medida será retomada assim que o caixa da cidade sair do vermelho. Ele sinalizou também a abertura de concurso. O secretário de Fazenda do município do Rio, Pedro Paulo Carvalho, declarou nesta terça-feira aos vereadores cariocas que a Prefeitura voltar a conceder reajustes anuais aos servidores assim que recuperar o caixa da cidade. Carvalho deu essa previsão ao ser questionado pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, do DEM, se o governo Paz pretende acompanhar as restrições da PEC emergencial, emenda constitucional 109. O titular da Fazenda respondeu que o compromisso do prefeito Eduardo Paz do DEM é retomar os reajustes assim que tiver dinheiro em caixa. E ressaltou que a revisão geral anual dos salários é compromisso firmado pelo prefeito em carta aos servidores durante a campanha. Pedro Paulo e a presidenta do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio, Preto Rio, Milícia Garrido, participaram na terça-feira de reunião com vereadores na Câmara para tratar os projetos enviados pelo Executivo, como o de capitalização da Funtreb, que prevê aumento da alíquota de contribuição para 14% e o de criação da Previdência Complementar. Ele afirmou ainda que, tão logo o caixa sair do vermelho, o município realizará concursos públicos. PEC emergencial De acordo com o texto, os gatilhos de contenção de gastos são obrigatórios para a União quando a relação entre despesa primária e obrigatória e despesa primária geral alcançar 95%. No caso dos estados e municípios, os mecanismos são facultativos quando a despesa corrente atingir 95% das receitas correntes. No entanto, caso os entes não acionem os gatilhos para o ajuste das contas públicas, perderão garantias da União, como por exemplo, para contratar empréstimos. Especialistas concordam que Felipe Neto exerceu direito à crítica e alertam sobre Lei de Segurança Nacional. Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, marcou depoimento do YouTuber para a próxima quinta-feira. Exercer o mandato de Presidente da República pressupõe estar sujeito a críticas. Para os especialistas em Direito ou visto pelo jornal O Dia, Felipe Neto não cometeu crime ao chamar Bolsonaro de genocida no contexto do enfrentamento a Covid-19 no Brasil. A Lei de Segurança Nacional não se aplicaria a este caso e a Polícia Civil não teria competência para apurar o evento ao crime. Avaliam. Para o conselheiro da OAB do Rio, Italo Pires, a fala de Felipe Neto precisa ser contextualizada. Ele verbalizou uma crítica dura, mas não criminosa, contra alguém que exerce cargo suscetível ao escrutínio público. A fala de Felipe Neto não parece nada além do que liberdade de expressão exercida no contexto de controle social sobre os atos políticos, algo que passa longe de um ato criminoso, em especial relacionado à Lei de Segurança Nacional, analisa. O professor de Direito Constitucional da FGV, Direito, Rio Aço e Corvo, destaca dois pontos problemáticos da medida. O primeiro é que os eventuais crimes praticados com base na Lei de Segurança Nacional são de competência da Polícia Federal e não da Polícia Civil. O segundo problema é que o contexto da fala, a valia do professor, é de crítica ao presidente como ocupante de cargo público. A crítica não é, em nenhuma medida, criminalizável. Os fatos parecem ser um exercício de crítica. A pessoa pública está sujeita ao controle mais restrito. Cidadãos têm mais liberdade de expressão quando se dirigem a representantes do poder do que em relações privadas, comenta Corvo. O professor de Direito da FGV acrescenta que Felipe Neto poderia acionar o Ministério Público para apurar um eventual crime de abuso de autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade prevê alguns crimes, por exemplo, da início à persecução penal sem justa causa. O artigo 27 dispõe sobre instaurar um procedimento investigatório sem indício de crime, afirma o professor. O consultor legislativo do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, junto com o Congresso Nacional e ex-deputado federal, Mílio Teixeira, defende que a Lei de Segurança Nacional seja extinta. Ele avalia que a legislação vem sendo usada para intimidar jornalistas e comunicadores. Todas as garantias constitucionais acabam ficando fragilizadas por esse uso da Lei de Segurança Nacional. Autoridades que escolhem essa vida estão expostas à opinião pública. Seus atos interessam, ressalta Mílio Teixeira. Os especialistas ouvidos pelo UDIA também diferenciam a ação contra Felipe Neto da instalação de inquérito pelo STF, conhecido como inquérito das fake news, que usa a Lei de Segurança Nacional. O STF tratou de uma hipótese que envolveu um deputado federal recentemente, que, diferentemente do Felipe Neto, proferiu não apenas críticas duras, mas críticas descontextualizadas e ameaça à integridade física de integrantes do STF. É preciso afastar uma crítica ao ocupante de cargo público de ofensa e ameaça à integridade da sociedade, diz um membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB do Rio, Italo Pires. O professor de direita da FGV Rio, o Aço de Corbo, considera que o objetivo da Lei de Segurança Nacional é importante. Proteger o Estado contra ameaças à sua estabilidade. Crimes como criação de grupos paramilitares para subverter o Estado de Direito ou a organização de complôs e golpes contra o Estado. Mas o professor observa que a legislação carrega um resquício autoritário. Essa lei foi elaborada no fim da ditadura. Não considerava que, cinco anos depois, teríamos uma Constituição que consagrou a liberdade de expressão. A lei vai além da Segurança Nacional e criminaliza a difamação e canúnia contra autoridades. Esses crimes têm de ser interpretados com extrema restrição, se é que eles ainda são compatíveis. É preocupante o uso de Lei de Segurança Nacional com intuito intimidatório, com ais de autoritarismo grave. A Lei de Segurança Nacional contra a oposição parece ser incompatível com o Estado Democrático de Direito, afirma. O representante do IAB questiona ainda o fato de a queixa crime ter sido feita pelo filho do Presidente da República, Carlos Bolsonaro. A honra de uma pessoa que se considera ofendida é defendida pela própria pessoa. O caso do filho defender é admissível quando a pessoa morreu. Quando se trata do Presidente da República, você tem, pela Lei de Segurança Nacional, algumas possibilidades de iniciar uma investigação, quando existe uma ameaça, por exemplo. Mas a ação é iniciada pelo Ministério da Justiça e apurada pela Polícia Federal, considera o Rio Teixeira. Felipe Neto é intimado para depor na quinta-feira. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, da RCI, marcou o depoimento do youtuber Felipe Neto para a próxima quinta-feira. O delegado responsável pelo caso, o plato Sartori, diz que não foi marcada a hora. Sartori acrescentou que, se desejar, Neto poderá se apresentar por meio de uma petição entregue na delegacia, com esclarecimentos por meio de seu advogado, sem precisar comparecer presencialmente à unidade policial. Felipe Neto foi intimado na segunda-feira, dia 15, suspeito de calúnia, com base na Lei de Segurança Nacional e ditada durante a ditadura militar. O processo investigativo foi iniciado após uma queixa-crime aberta contra ele por Carlos Bolsonaro. O vereador teria denunciado o humorista por ter chamado o presidente da República Jair Bolsonaro de genocida por conta da condução do presidente no enfrentamento à panda Emias de Covil de 19. Por meio de sua assessoria, Felipe Neto disse que não vai se posicionar sobre o caso. Em entrevista ao portal de notícias G1, o delegado de Papo Sartori confirmou que a denúncia foi feita pelo vereador Carlos Bolsonaro de republicanos. Foi uma petição pedindo a instalação do procedimento, porque parece que Felipe Neto teria chamado o presidente de genocida e aí se enquadraria nessa Lei de Segurança Nacional, conforme o entendimento mais recente no STF. A petição, quem fez o pedido da investigação, foi o Carlos Bolsonaro, mas a vítima é o pai dele, o presidente, declarou o Sartori ao portal. O delegado mencionou um procedimento no Supremo Tribunal Federal, STF, que caracterizaria como crime ofender o presidente da República. E está lá, especificamente, ofender o presidente da República. Então, tem enquadramento na Lei de Segurança Nacional, esse crime, quando você ofende o presidente da República. E é o caso que foi investigado, afirma. Sartori acrescenta que o caso será remitido à justiça, que, segundo ele, decidirá se trata de crime contra a segurança nacional ou crime contra a honra comum. No caso, nós fazemos o registro, colocamos a capitulação e a justiça, é que vai ver se há esse crime de ofensa ao presidente como um ataque à segurança nacional, ou se entende que não é isso e ficaria num crime contra a honra comum do Código Penal. Essa avaliação, só o juiz que vai poder dizer, disse o delegado da DRCI. Em nota, a Polícia Civil do Rio, disse que o titulado da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, recebeu a notícia crime e registrou. O depoimento do Felipe Neto é que vai esclarecer se foi crime contra a segurança nacional ou se há uma enjoia do Código Penal, diz o texto. A polícia diz que o delegado intima, para entender se Felipe Neto, queria atingir o Bolsonaro como presidente ou como pessoa física. Ou seja, apesar do registro, não é certo que a tipificação anunciada será a tipificação final. O delegado, entendendo que houve crime de segurança nacional, encaminha para a esfera competente, que, neste caso, é a Justiça Federal, afirma a secretaria. Não sobrava outra palavra, diz Felipe Neto. Em vídeo publicado em sua conta no Twitter, o youtuber cita as ações pelas quais usou o termo Jean-Lucida para classificar Bolsonaro. Eu não sei como que ele, Carlos Bolsonaro, queria que eu me referisse a um presidente que chamou a panda Emia de gripezinha, que provocou aglomiações em todos os momentos, que sabotou medidas dos governadores para enfrentar a panda Emia, que condenou o uso de máscaras, que desligou dois ministros da saúde, que tentaram agir com o mínimo de decência, que gastou milhões de reais em clorequina, droga ineficaz no combate à doença, que se recusou a comprar a vacina quando foi oferecida pela Pfizer, que sempre se recusou a vacinar, que outra palavra eu deveria usar para me referir a esse presidente. Colegão? Amigo do povo? Não sobrava outra palavra, afirma. Felipe Neto disse ainda que a ação visa amedrontar a população. Vou continuar sem medo. O objetivo deles é a imposição do medo. Eles sabem que eu tenho como me defender. Sabem que não vai dar em nada essa acusação descabida, mas querem impor um medo. Um povo não deve jamais ter medo do governo. Um governo que deve temer o povo. Nós vamos vencer. Indiciado pelo mesmo delegado. O youtuber já havia sido indiciado pelo delegado Pablo Sartoy, em novembro do ano passado, pelo crime de corrupção de menores. Felipe Neto foi intimado à época por não colocar classificação indicativa em vídeos antigos de seu canal, onde aparece falando palavrão. Baseado em denúncias caluniosas feitas pela articulação do ódio bolsonarista, um delegado decidiu me indiciar sem apurar nada ou fazer qualquer investigação. Confiamos inteiramente na justiça. Já esperamos isso. Estamos 100% tranquilos. Ele escreveu à época. Nesta terça-feira, o delegado confirmou que o inquérito foi concluído e reemitido ao Ministério Público e à Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio, no entanto, informou que não encontrou ação no sistema. Lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais no canto esquerdo da tela. No Instagram, no Twitter, arroba André Luiz Amorim, lembrando que o meu Luiz conhece e Amorim com M de mamãe. No Twitter, arroba André Luiz Amorim. No TikTok, arroba André.Amorim. Meu Amorim com M de mamãe. Arroba André.Amorim no TikTok. E na fanpage do Facebook. André Amorim traço frase do dia. André Amorim, meu Amorim com M de mamãe final. Traço frase do dia. Combinado? Então, vamos continuar com as notícias. Lula apoia Felipe Neto e diz Tentativa de intimidação e censura desse desgoverno. O ex-presidente se manifestou em uma publicação no Twitter. O youtuber foi denunciado por crime contra a segurança nacional. Após Felipe Neto ter anunciado nas redes sociais que foi intimado a prestado aconimento em um inquérito aberto por denúncia de crime contra a segurança nacional, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou em apoio ao YouTube. Manifesto minha solidariedade a Felipe Neto. Arroba Felipe Neto. Que a tentativa de intimidação e censura desse desgoverno não impeça de continuar se manifestando livremente, como é próprio da democracia, independente de sua posição. O silenciamento é uma das armas do fascismo. Escreveu o ex-presidente no Twitter. Em seguida, Felipe respondeu ao apoio do ex-presidente Lula. Passei mais de cinco anos atacando Lula. Nunca recebi sequer uma notificação. Nunca tentou me silenciar. Isso diz muito. Escreveu ele. De acordo com o youtuber, a queixa seria, por ele ter chamado o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de genocida. Ainda segundo Felipe, a investigação foi aberta após a denúncia do vereador Carlos Bolsonaro, dos republicanos. Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxe a intimação para que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por corrupções menores. Sim, é isso mesmo. Escreveu Felipe Neto. Ele continuou dizendo que a intimação é a tratativa de silenciamento. Eles querem que eu tenha medo, que eu temo o poder dos governantes. Já disse e repito, um governo deve temer seu povo, nunca o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar, rebateu o youtuber. Segundo ele, a atribuição de termos de genocida ao presidente se dá pela nítida ausência de políticas de saúde pública no meio da Panda e Mia. Isso contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais, destacou ele. Agora vou tomar uma aguinha. Prefeitura do Rio decide cobrar aplicativo de transporte por uso das vias públicas. O decreto foi publicado em diário oficial e entra em vigor em 30 dias. A Prefeitura do Rio decretou nesta terça-feira mudanças para aplicativo de transporte operarem no município. A decisão prevê um pagamento de 1,5% sobre o valor total cobrado dos passageiros nas viagens pelo uso intensivo do sistema viário urbano. No valor arrecadado, será destinado ao Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável FMUso. O decreto publicado em diário oficial entra em vigor 30 dias após a publicação. Segundo o decreto, o objetivo é evitar a ociosidade ou sobrecarga da infraestrutura urbana disponível e racionalizar a ocupação e a utilização, além de proporcionar melhoria nas condições de acessibilidade e mobilidade. O decreto ainda afirma que os motoristas devem cumprir as seguintes condições, mediante comunicação de atividade e credenciamento público perante o órgão fiscalizador, como requisito para a sua atividade ser considerada regular no município. Contratar seguro de assistentes pessoais a passageiros, APP e seguro de responsabilidade civil facultativa, RCF ou RC-F, nos limites mínimos definidos pela SUSEP, superintendência de seguros privados, além de seguros obrigatórios de danos pessoais causados por veículos automotores via terrestres, DPVAT. Inscrever-se como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS. Ter carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior que contém a informação de que exerce a atividade remunerada. Conduzir veículo com idade máxima de 10 anos e com, no mínimo, 4 portas e capacidade máxima de 7 passageiros. Emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV. Apresentar certinórios negativos de antecedentes criminais. No decreto, o prefeito Eduardo Paes criou um comitê para estudos e regulamentação viária de aplicativos, CERVA, formado pela Secretaria Municipal dos Transportes, de Fazenda e Planejamento de Ordem Pública, Companhia de Engenharia de Tráfego, SETRIO, Procuradoria GEL do município do Rio de Janeiro, PGM, Empresa Municipal de Informática, SA e Plan Rio, para acompanhar a operação dos aplicativos de corridas. A comissão vai estabelecer as regras de cobrança em 30 dias e definirá os regulamentos, inclusive multas pelo descumprimento das medidas que serão estabelecidas. Em nota, a empresa 99FM está aberta ao diálogo com a Prefeitura, com o objetivo de encontrar uma solução favorável tanto para passageiros quanto para motoristas parceiros. A empresa destaca a posição do Supremo Tribunal Federal, STF, ao considerar, desde 2019, a restrição dos aplicativos de transporte como inconstitucional, por ferir princípios como a livre iniciativa e a concorrência. Já a Uber também confirma sua disposição à Prefeitura do Rio para apoiar o desenvolvimento de uma regulamentação moderna, que leva em consideração a legislação federal e os limites que as cidades têm para propor normas para o transporte individual privado. Por outro lado, a empresa mostra sua posição sobre alguns pontos levantados pelo governo municipal, como o preço pelo uso do viário e o sistema de cadastramento de transporte individual privado. Com relação ao preço público pelo uso do viário, é necessário entender os motivos da especificidade da cobrança apenas nos aplicativos de mobilidade, considerando que outros veículos como os de carga, que possuem maior impacto no desgaste do pavimento, por exemplo, não são taxados. Cabe assaltar ainda que a TESA do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, determinou que as regulações municipais não podem, por requisitos, esqueceram os limites da legislação brasileira, segundo a Lei Federal nº 13.640, de 2018. Além disso, a regulação cria um sistema de cadastramento que iguala a atividade de transporte individual privado a um serviço público, sem considerar meios mais eficientes de ter acesso a dados dos condutores, como um compartilhamento de informações direto entre plataformas e prefeitura, que é menos custoso do que um sistema com burocracias para os motoristas, argumentou a Uber. Rio Ônibus defende taxas para carros e aplicativos. Esperança para a crise dos ônibus. A Rio Ônibus defendeu que a regulamentação dos transportes públicos é fundamental para a segurança e para a organização da mobilidade urbana de forma geral. Segundo eles, em diferentes regiões do mundo, o poder público destina parte da renda recolhida dos impostos relacionados às corridas por aplicativos, a investimentos nos transportes coletivos e na redução do preço das passagens. Como exemplo, a cidade do México, onde é cobrado o mesmo patamar fixado para o Rio, 1,5% do valor de cada deslocamento, a quantia é revertida em melhorias no sistema de ônibus e na estrutura para fluxo de pedestres. A Rio Ônibus ressalta que as cidades de São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba já cobram percentuais das viagens realizadas por carros de aplicativos, direcionados a investimentos voltados para o aumento da qualidade da oferta de transporte rodoviária urbana. No Rio de Janeiro, quem paga passagem é o único e exclusivamente o passageiro. É um custo muito alto para o cidadão e o valor baixo para a renda manutenção de um sistema adequado para todos. Os subsídios públicos aos transportes se apresentam em diferentes formatos nas grandes metrópoles. Embora ainda não tenha sido anunciado o tipo de destinação, o anúncio de cobrança pela prefeitura traz esperanças aos operadores do transporte público municipal que passam pela maior dificuldade financeira da história e precisam de ajuda para manter o carioca assistido de ônibus, explicou Porto Alegre do Rio Ônibus, Paulo Valente. Países europeus suspendem a aplicação da vacina AstraZeneca. A interrupção já acontece em mais de 10 nações, apesar do aval da OMS ao imunizante. Sete países europeus suspenderam nesta segunda-feira já 15 a aplicação da vacina AstraZeneca, ampliando a lista dos que tomam medidas neste sentido por meio de efeitos colaterais, apesar do aval da OMS ao imunizante. A terceira onda da pandemia obrigou a Itália a retomar o confinamento nesta segunda e gerou novas medidas em países como Alemanha, França e Chile. Embora o número de novos infectados continue alto, Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Isolven e Letônia se uniram nesta terça, dia 16, à lista crescente de países que pararam de usar a vacina AstraZeneca, à espera da opinião da Agência Europeia de Medicamentos EMA. No Brasil, o governo espera a campanha de vacinação com a compra de 100 milhões de doses do imunizante Pfizer-BioNTech, que serão entregues até setembro, que se soma à compra de 38 milhões de unidades da vacina Johnson & Johnson, levando total de encomendas a 562,9 milhões de doses até o fim do ano. Antes dos sete países europeus decidirem suspender a vacina AstraZeneca, outros já haviam feito Holanda e Irlanda marcaram a pausa no domingo, dia 14, por temerem a formação de coágulos sanguíneos após relatórios da Noruega, embora não tenha sido provado que se trate de um efetivo de ato da vacina. O país nórdico suspendeu o uso na semana passada, assim como Dinamarca, Islândia e Bulgária. Mais de 373 doses, ou melhor, milhões, mais de 373 milhões de doses de vacinas contra o Novo Chão a Navarro já foram administradas em todo o mundo. A AstraZeneca, uma das mais baratas, é crucial para as nações mais pobres, uma vez que compõe a maior parte das doses entregues pelo programa COVAX. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, insistiu nesta segunda-feira que a vacina deve continuar a ser usada e anunciou que seus especialistas em se reunião na quarta-feira, dia 17, para analisar a situação do imunizante. Não queremos que as pessoas entrem em pânico e, por enquanto, recomendamos que os países continuem a vacinar com a AstraZeneca, disse a cientista-chefe da instituição, Soumya Swaminathan. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, afirmou que vai realizar uma reunião extraordinária nesta quinta-feira, dia 18, sobre essa vacina, mas garantiu que seus benefícios ainda superaram os riscos. O diretor do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, Andrew Pollard, garantiu que há evidências muito tranquilizadoras de que não há aumento no número de trombos no Reino Unido, onde a maioria das doses da Europa foram administradas até agora. Na Europa, o continente mais afetado pela panda, EMA, superou a marca de 40 milhões de casos, segundo o balanço da AFP, às 15h para as 3h da tarde, no horário de Brasil. Um total de 898.070 mortes tinham sido registradas nos 52 países e territórios da região. Até agora, os 6 países mais afetados da Europa, Rússia, Reino Unido, França, Itália, e Espanha e Turquia, registraram mais de 20 milhões de contagens. Ao seguir, as notícias das colunas. No WhatsApp, Minto. As notícias das colunas. FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaze. E mais tarde, as notícias das colunas. Aí sim, no WhatsApp de Saco Izarro e a última do J.A. O Jornal André Muni volta já já. Não saia daí. Eu volto com muito mais informações para você, aqui no canal André Muni. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Muni. Sim, diz assim. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Macsice. A minha Macsice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Macsice. Qual é a sua? Brinquedo de montão. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o Guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil Se tem um lugar que está com saudades de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado, gostamos mesmo é do calor humano e, de calor, a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos e, no gol, é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar, a vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra Rio Abraça a Vacina. Mas espera aí, ainda não dá pra comemorar do instinto que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel, evite aglomerações. O Rio abraça a vacina, porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Muito bem, voltamos agora com as notícias do futebol pra você. No futebol, esporte e companhia. No canal André Mãe. Sem acordo com o Vasco, o atacante do São Paulo não será envolvido em negócio por Benitez. O jogador comunicou seu desejo de permanecer na equipe paulista. O Vasco não conseguia chegar a uma cor saraial para a contratação do atacante Paulinho Boia, do São Paulo. Os clubes já haviam se acertado pelo empréstimo. Mas o acerto entre o Kuzmoutinho e o jogador acabou não acontecendo. O empréstimo de Boia seria parte de um acordo envolvendo a transferência do meia Benitez ao São Paulo. Como o Vasco liberou o atleta de forma antecipada, receberia o jogador como compensação. Fiquei sabendo do contato do Vasco, fiquei feliz pela procura. Uma grande equipe, de história. Todos os jogadores sonham em sonhar em uma grande equipe como o Vasco. Seria um privilégio defender o Vasco, mas o meu projeto é defender o São Paulo. Estou voltando de lesão e quero ter continuidade no São Paulo. Ser observado pelo Crespo. Vai demorar mais uns 15 ou 20 dias pra estar 100%. Ele vai poder me ver. Diz Paulinho Boia ao site ge.globo. Que é o site do Globo Esporte. Sem Paulinho Boia, o Vasco estuda sustentar outro jogador de São Paulo. Ou se pedirá uma compensação financeira pela saída de Benitez. Jogo do Vasco contra Caldense é antecipado por causa de restrições em Minas. O duelo pela Copa do Brasil tinha risco de não acontecer, mas está confirmado. Após um dia de indefinição, por causa das medidas restritivas de combate ao Covid de 19 milhões de reais, as partidas da Copa do Brasil, que seriam disputadas no Estado nesta semana, foram confirmadas, mas com alterações importantes. Entre elas, a estreia do Vasco contra Caldense. Entretanto, para cumprir a orientação do governo mineiro, o duelo foi antecipado para as 5h30 da tarde de quinta-feira, dia 18, em Poços de Caldense. Inicialmente marcado para as 9h30 da noite, o duelo sofreu uma mudança no horário, porque nesta quarta-feira, Minas Gerais entrará na Onda Roxa, a fase mais restrita de combate ao Panda e Mia de Covil de 19. Mas abriu a sessão, desde que a partida respeitasse a restrição de circulação de pessoas, que começa às 8h30. Mesmo diante da indefinição, o Vasco manteve a programação com a volta do CBF e viajou nesta terça-feira a postos de causas onde acontecerá o jogo. A delegação foi de ônibus, uma viagem de cerca de 8h e contou com novidades. Leandro Castan, Hermann Cano e Léo Matos estão à disposição, assim como o Zeca, que deve estrear. Jogos suspensos ou adiados. Na manhã desta terça, o governo mineiro proibiu partidas entre clubes de outros estados, o que obrigou a fazer a São Paulista a cancelar Palmeiras e São Bento, que seria disputado em Belo Horizonte pelo Campeonato Paulista. Já os jogos Marília-Criciúma e Palmas-Havaí pela Copa do Brasil estão confirmados, mas não serão mais Minas Gerais. O primeiro foi para Cariacica, no Espírito Santo, e o segundo ainda não tem local divulgado. E foram adiados para a quinta. Devido a onda roxa no estado, o Campeonato Mineiro e competições de outros esportes podem ser suspensos a partir de segunda-feira após uma nova reunião. Entretanto, os jogos até o fim de semana estão garantidos. Casa Grande critica Municir por discussão em praia. Sebuliça falou que não pode, vai embora. O comentarista não gostou da postura de seu ex-colega de TV Globo. Casa Grande criticou o ex-colega de TV Globo, Municir Ramalho, por ter discutido no último domingo com policiais ao ser retirado da Praia da Riviera, em Bertiola, no litoral paulista. Segundo o ex-técnico, o decreto de fechamento das praias estava anunciado para segunda-feira, e não do mundo. É só uma criticazinha ao Municir. A partir do momento que a polícia falou que não pode, vai embora. Se criou uma história em cima de uma situação com o Municir, porque ele ficou discutindo com o cara se é justo ou não, a discussão cria muitas coisas na cabeça das pessoas. Ele poderia ter ido embora, afirmou o Cazão. Em entrevista ao SBT, Municir deu sua versão e afirmou que os policiais queriam fazer graça. Os caras só queriam fazer uma graça comigo mesmo, porque a praia continuou lotada. Eu sou muito rígido em relação ao protocolo. Eu estou aqui há um ano e pouco, porque é muito difícil para mim, se eu pegar esse risco e as coisas que eu tenho, afirmou. Nem meus filhos entram no meu apartamento. Os caras realmente não cumprem as regras. Era uma coisa. Eles mudaram completamente. Tive até de tirar a máscara para respirar e responder eles um pouco mais forte, porque eles foram muito folgados. Federação e clubes cogitam ir à justiça para manter o Campeonato Paulista. Jogos no estado de São Paulo estão vetados até 30 de março. A Federação Paulista de Futebol, a FPF, promete não desistir da briga para manter o Campeonato Paulista na ativa pelas próximas semanas. Após o governo estadual e o Ministério Público, a MPF, têm vetado a realização de jogos no estado até o dia 30 de março para evitar o aumento de casos de Covid-19, a entidade reuniu os clubes nesta terça-feira, dia 16, para tomar uma decisão. O objetivo agora é acionar a CBR para conseguir disputar as partidas em outro estado. Caso não dê certo, o plano é acionar a justiça. Os 16 clubes participantes do estadual, representantes dos sindicatos dos árbitros e dos técnicos, e mais dirigentes da FPF, fizeram uma reunião virtual. O encontro durou quase duas horas e terminou com a decisão unânime de que o Campeonato Paulista não poderá parar. Em nota oficial, a FPF disse que vai buscar uma maneira de levar a justiça, de levar a disputa dos jogos para fora do estado de São Paulo. A FPF está trabalhando em conjunto com a CBF, com outras federações e autoridades locais, para agendar as partidas em outros estados, disse o texto. A primeira tentativa desse plano, porém, deu errado. O jogo entre Paulo e São Bento e Palmeiras seria em Belo Horizonte nesta quarta. A partida acabou suspensa após o governo de Minas Gerais barrar a realização. Todos nós fomos unânimes em concluir que vamos brigar pela continuidade do campeonato. A primeira opção é procurar, com a ajuda da CBF, outros estados. Será preciso obter a autorização primeiramente dos governantes locais para não ter surpresas de novo, como foi em Minas Gerais, explicou ao Estadão o presidente de Santo André, Cisne e Riqueta. Se o plano de encontrar destino em outro estado não der certo, a FPF promete levar o caso à justiça. Os clubes delegaram à FPF também a possibilidade de judicialização do caso, para garantir a continuidade da competição no estado de São Paulo, neste período de fase emergencial, disse a entidade em nota. O argumento da FPF e dos clubes em matéria estadual se respalda na realização de testes contínuos e na adoção de protocolos de segurança. Para manter a realização do Campeonato Paulista, mesmo durante a fase emergencial, a FPF propôs até criar um esquema de bolha. Neste formato, os elencos permaneceriam concentrados durante os 15 dias da fase emergencial e não tenham contato com outros ambientes e pessoas. A FPF quer resolver logo o impasse, pois para o fim de semana está marcada quem está rodado do torneio. Ex-Flamengo, Natan se apresenta ao Red Bull Bragantino e inicia exames. Zagueiro foi ao CT do time de Bragança Paulista e teve uma rápida conversa com o técnico Maurício Barbieri. Anúncio oficial acontecerá em breve. Natan iniciou sua trajetória pelo Red Bull Bragantino. Nesta terça-feira, o Zagueiro embarcou pela manhã para a Bragança Paulista e se apresentou no período da tarde ao Novo Clube. O jovem, que foi emprestado pelo Flamengo até dezembro, iniciou a bateria de exames e teve uma rápida conversa com o técnico Maurício Barbieri no CT da equipe, o HWT Sports. Como de costume, o Red Bull Bragantino aguarda a finalização dos exames médicos e da assinatura de contrato para anunciar Natan de maneira oficial. O zagueiro chega ao Massa Bruta após uma longa negociação que envolveu o Flamengo e o Porto Vitória, Clube do Espírito Santo, que detém o percentual de direito econômico de defender de 20 anos. Aliás, do defensor de 20 anos. Segundo a reportagem, a negociação foi feita da seguinte forma. O Flamengo, que tinha 60% do direito de Natan, negociou com o Porto Vitória e mordeu 22 dos 40% que a equipe capixaba tinha direito. Com isso, o Rubro Negro somou 82% dos direitos econômicos do zagueiro e o Porto Vitória, 18%. O Flamengo irá emprestar Natan ao Bragantino até dezembro e receberá 5 milhões de reais. No contrato, há cláusulas de obrigação de compra se o jogador entrar em campo em um determinado número de jogos, 20, e serve 70% dos direitos econômicos por 22 milhões de reais. Ou seja, caso Natan seja comprado pelo Bragantino em dezembro, o Flamengo receberá pela operação total 27 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos e ficará com 12%. O restante, 18%, continua sendo do Porto Vitória. Natan chegou ao time profissional do Flamengo em 2020, entrou em campo em 17 partidas e marcou um gol. A saída do zagueiro acontece depois de Rogério Senna em conversa com a diretoria deixar claro que o jovem seria pouco utilizado, tendo em vista que Arão, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique estão na frente do garoto. Além de ter Léo Pereira e Bruno Guiana na briga por Bragantino. Projota é o sexto eliminado do BB21 com 91,89% dos votos. Quem saiu do BB21 nesta terça, dia 16 de março, foi Projota. O brother foi eliminado após disputar o paredão triplo ao lado de Thaís e Porca e recebeu 91,89% dos votos. A Goiana, a Thaís, teve 6,72% dos votos. E a cantora, que era em Cipoca Rontas, e hoje é a Porca, 1,39%. O clima foi de surpresa e muito chorou na casa. Carla Jay chorou bastante, enquanto o brother recebeu o abraço dos outros confinados. Te admiro muito, diz Fiuk ao falar sobre o seu indicado para a derrida. Projota entra para o ranking de maiores rejeições em paredões triplos da história do BB21. Confio a outros participantes que bateram recordes de rejeição pelo público do BB21. Projota deixou o BB21 com 91,89% dos votos na disputa contra Poca e Thaís. Com esse resultado, o rapper entra para o ranking de maiores rejeições em paredões triplos na história do BB21. No BB21, Projota só fica atrás de Carl Conká, que saiu com 99,17% dos votos, e de Nego Di, que deixou a disputa com 98,76% dos votos. Confio o ranking atualizado em paredões triplos. Em primeiro, Carl Conká, enfrentando Arthur e Gilberto no BB21, 99,17% dos votos. Em segundo, Nego Di, enfrentando Fiuk e Sarah no BB21, 98,76% dos votos. Em terceiro, Patrícia, enfrentando Diego e Carlos no BB18, 94,26% dos votos. Em quarto, Nayar, enfrentando Gleice e Mahmood no BB18, 92,69% dos votos. Em quinto, Projota, enfrentando Poca e Thaís no BB21, 98 ou melhor, 91,89% dos votos. Na coluna da Fábio Oliveira, Anitta bate boca com Rick Bonadio após produtor musical criticar o funk. O empresário criticou o gênero musical após apresentação de Cardi B no Grammy com remix de funk do DJ Pedro Sampaio. O produtor e empresário musical Rick Bonadio gerou polêmica na internet ao criticar a apresentação de Cardi B no Grammy latino, quer dizer, no Grammy, na verdade, que aconteceu na noite deste domingo, dia 15. A crítica foi por conta do remix de Wep na versão funk de Pedro Sampaio, que a cantora acrescentou em seu show. Já exportamos Vossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jó, até Robert Carlos, mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de 4, disse Bonadio e recebeu críticas de internautas que o acusaram de preconceito contra o funk. E depois de ver alguns assuntos mais comentados no Twitter por conta de sua crítica, Rick Bonadio resolveu se desculpar. Não tenho nenhuma intenção de criar polêmica, muito menos desmecer o trabalho de ninguém. Espero que evoluam e entendo as críticas. Só aplaudo, ou melhor, só aplauso pode ser alienação. Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações porque vejo uma alienação generalizada. O funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar, evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre, porque isso dá certo. O meu post anterior não teve a intenção destrutiva, explicou ele dizendo acreditar na evolução do funk. Não dá para aceitar que sempre a mesma batida com letras de baixaria, seja algo necessário ou a cultura do país. De qualquer forma, eu respeito todos do funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi. Nunca foi minha intenção. O que eu espero é que, ao fazer sucesso, o funkeiro busque melhorar, estudar música, letra e crescer musicalmente para então tornar o gênero crossover definitivamente, mas com qualidade. Mas o pedido de desculpas de Rick não foi o suficiente. A Anitta, que há anos vem trabalhando para levar o funk para o mundo inteiro, soltou o verbo na hora de rebater a crítica do empresário. Tem uma sugestão top para você também. Escolhe o ritmo brasileiro à sua altura. Faz uma música e exporta para o mundo. É fácil e rápido. E de uma hora para a outra. Claro, não dá para conversar com o Misa e os Segundos no Grêmio. Quando você chegar lá, a gente comemora com você. Escreveu a cantora. Exclusivo de Udia, filha e ex-assessora de Joelma são processadas por supostas dívidas da cantora. Natália Sarraf e Rafaela Freitas estão sendo acusadas em dois processos diferentes por terem supostamente emprestado os nomes para a artista. Joelma virou assunto entre os moradores de um dos condomínios mais badalados de Goiânia, o Aldeia do Vale. Tudo por conta de uma confusão envolvendo também a sua filha Natália Sarraf e sua ex-assessora de imprensa Rafaela Freitas. As duas estão sendo acusadas em dois processos diferentes por terem supostamente emprestado seus respectivos nomes para Joelma. No caso de Natália, o proprietário de uma casa alega ter feito uma transação de compra e venda do imóvel diretamente com Joelma pelo valor de cerca de 3,7 milhões de reais. No entanto, garante que na hora de assinar o contrato, a cantora teria pedido para retirar seu nome do documento para incluir o de sua filha, se comprometendo a ser a responsável por quitar a dívida da compra que, no fim das contas, acabou não se concretizando. É que Joelma combinou de dar uma entrada de 120 mil reais, que seja paga uma parcela de 20 mil reais e outras 10 de 10 mil, mas, segundo o dono do imóvel, o restante do valor, cerca de 3,5 milhões de reais, teria ficado combinado de ser pago em abril de 2020, ou seja, quase um ano depois da data da assinatura do contrato. Joelma se mudou para o imóvel enquanto pagava as parcelas, mas, de acordo com os proprietários, a última foi quitada em outubro de 2019, riscando um débito de 6 parcelas a ser pagas. Na inicial do processo, ainda consta que a cantora teria feito dívidas de condomínio, IPTU, luz e água, além de ter deixado o imóvel em estado de abandono com avarias, sujeiras, inclusive com um impecável jardim praticamente morto, como comprova a Lauda anexada na ação. Joelma teria justificado a crise da Panda Emia como responsável por ela não ter quitado as dívidas do imóvel. O valor desta ação, em que Natália é ré, ultrapassa pouco mais de 500 mil reais, valor referente às parcelas não pagas, taxas de água, alunos e IPTU e unões advocatistas. Já no caso de Rafaela, o proprietário de outro imóvel no mesmo condomínio afirma que a ex-assessora teria entrado com seu nome no contrato de locação no final de 2018. Ele alega ter alugado a residência para a cantora por 6.500 reais mensais. Segundo o proprietário, os aluguéis começaram a atrasar já nos primeiros meses após a cor ter sido firmada entre as partes. Segundo consta na inicial deste segundo processo, em março de 2019, um pouco mais de 3 meses depois, Rafaela teria entrado em contato com o proprietário, afirmando que o imóvel já estaria disponível, uma vez que Joelma já teria comprado outra casa naquele mesmo condomínio. Ou seja, descumpriu o contrato sem notificação prévia. O autor da ação alega que Rafaela e Joelma demonstraram entender que não deveriam pagar multa contratual. O valor total desta causa é de cerca de 30 mil reais referentes ao aluguel do mês de abril que não foi pago, multa pelos débitos pitados em atraso, além da multa contratual e honorários advocatistas. A coluna procurou assessoria de imprensa Joelma, que disse que ia consultar os advogados da cantora, mas ninguém se pronunciou até o fechamento da edição. Rafaela Freitas procurou a coluna para informar que o processo foi arquivado. Realmente, eu emprestei meu nome para Joelma poder alugar uma casa aqui em Goiânia. Fiz de coração e por amizade, mas o processo foi arquivado. Na coluna da família, Zillow Godoy revela que foi pedido em namoro no primeiro encontro. A ex-mulher Zezé de Camargo conta que Antônio Casagrande tomou a iniciativa na paquera. Zillow Godoy está mesmo apaixonada pelo namorado do empresário brasileiro Antônio Casagrande. Durante uma entrevista a um podcast americano, a ex-mulher Zezé de Camargo abriu o coração sobre várias questões, e uma delas acabou chamando a atenção e também sendo aproveitada no seu canal do Youtube Coisas de Zillow, o primeiro encontro com o companheiro. Bem animada, ela contou que foi no meio da Panda Emmy em Miami, nos Estados Unidos. Eu estava hospedado na casa da minha amiga, Daniele, e eu estava na sacada. Era a noite e ela colocou para eu falar no Skype com um amigo e eu nem sabia quem era. Ele apareceu e aí falou que era muito meu fã e que era louco para me conhecer. Todo mundo que estava no apartamento começou a dar risada. Eu falei calma e levei a conversa na brincadeira. No final do bate-papo, ele me chamou para passar uma tarde no trabalho dele para comer um pão de queijo. A loja dele é de comida brasileira. Lógico que eu não fui. Mas dias depois da conversa, eu já tinha me esquecido. A Dani me levou lá na loja dele, espertinha. Vi vários prazos e falei que adorava arroz de polvo. Ele disse que sabia fazer um maravilhoso jantar. Me convidou para ir na casa dele. E eu fui. Chegando lá, jantamos, conversamos, tomamos vinho e aí ele me pediu um namoro. Nessa altura da vida, quando eu ia imaginar alguém me pedindo um namoro. Aceitei. Contou animado a Zilda. Ainda na coluna da Fabi Oliveira de O Dia, exclusivo. Danilo Gentili usa denúncia de assédio para se defender em processo movido por Melli. O humorista pede 50 mil reais de indenização ao apresentador. A defesa de Danilo Gentili apresentou no mês passado uma contestação no processo movido por Márcio Snelli contra o apresentador do De Noite em que pede indenização por danos morais do valor de 50 mil reais. Em trecho das 34 páginas protocoladas pelos advogados Gentili, foram usadas as próprias denúncias de assédio veiculadas na grande mídia, tais como Revista Quem, que pertence ao próprio grupo Globo, onde Márcio Snelli trabalhou por anos e teria praticado os supostos assédios. A defesa do comunicador ainda faz uma cronologia dos fatos. Lembrando que até dezembro de 2019 falava-se apenas sobre assédio moral, que foi investigado internamente pela Globo até que a Folha de São Paulo trouxe a público uma denúncia envolvendo seis mulheres que foram representadas na reportagem por uma advogada. Neste sentido, Danilo Gentili, diante de algo tão amplamente divulgado da imprensa, tendo sido inclusive notícia no Jornal Nacional da TV Globo, apenas comentou sobre os assuntos de defesa. Quanto ao conteúdo do Twitter de Gentili, essa seria a manifestação artística do humorista, ainda que em uma mistura de humor e ironia, exercendo também o direito de se manifestar, diante de faixa e grande repercussão da imprensa, fazendo trocadilhas em alusão ao Zorra Total, indicadas para você. Merlin pratica assédio processual e não busca o judiciário para haver suposto dano causado, entrando em contradição ao afirmar na peça inicial que não busca o valor pretendido a título de indenização, restando claro que visa alcançar uma obrigação de não fazer por meio de uma intimidação, afirma a defesa de Gentili. Os advogados do apresentador pedem ainda, em procedência dos pedidos, pela ausência de ato ilícito em existência de dano e, em caso de condenação em dano moral, que o valor seja arbitrado no patamar mínimo, condenando o autor a pagar reciprocamente os honorários advocatícios aos advogados de Gentili, no percentual de 20%. O processo de número 100, que é 100, 3338-24.2021.8.26.0100, que corre na 38ª vara civil de São Paulo, é um dos poucos que Merlin não conseguiu, ao menos até presente data, colocar em segredo de justiça. Na coluna da Fábio Oliveira, namorado de Viih Tube se diz surpreso com falta de banho e garante, cheirosa. Bruno Magri acredita que a ex-BB deve estar com preguiça ou desconfortável com as câmeras espalhadas pela casa. Namorado de Viih Tube há dois anos, Bruno Magri está surpreso com a repercussão da falta de banho da cista, que tem arrancado gargalhadas dos participantes e muitas críticas dos internautas. A questão de gênero influenciador criou matéria até no Fantástico. Me surpreendeu isso. Aqui fora, a Viih é a menina mais cheirosa que eu conheço. Não sei o que rolou lá. Pode ser preguiça ou ela se sente desconfortável. Mas estou levando na boa as brincadeiras. Ela vai levar também. Disse também o influenciador. Bruno chama a atenção para o jogo da cista, que até agora não foi ao paredão do BB21. A Viih é muito madura para a idade. É observadora. Saca as coisas. Então pode chegar a final para entender como o jogo vai rolando e usar isso a seu favor. Tem gente chamando ela de falsa, porque às vezes fica em cima do mundo. É um jogo de convivência e não vejo o problema de ela querer ficar amiga de todo mundo. Mas aqui fora as pessoas veem como falsidade. Contou em entrevista à revista Marie Claire. Ela assume que a intenção de vir no jogo é a exposição para conseguir avançar na carreira artística. A Vitória chegou bem longe na internet e quer conquistar a televisão. Ela é atriz. É o que sempre sonhou e a internet só abriu portas. Agora ela vai atrás desse sonho completo. Rafa Brites comemora o desligamento do chefe da Globo que a abusou moralmente. A apresentadora Rafa Brites, de 34 anos, comemorou nesta segunda-feira dia 15 o desligamento de um diretor que abusou dela moralmente. Rafa usou os stories de sua conta no Instagram e fez um longo desabafo explicando a situação toda para seus seguidores. Acabei de receber uma notícia e senti que a justiça foi feita. Um diretor com quem acabei, ou melhor, o diretor com quem trabalhei e sofri abuso moral duas vezes finalmente foi afastado da Globo por este motivo. Ela continuou dizendo que o perdoa, mas é bom que não deixem as atitudes passarem despercebidas. A ideia não é expor ninguém, porque cada pessoa está no seu caminho evolutivo. E provavelmente ele vai encontrar o caminho dele para corrigir os erros do passado. Eu pessoalmente já perdoei ele, mas é bom ver que alguns setores de empresa funcionam. Continuam. Isso só foi possível porque a Globo tem um setor chamado compliance. Na época foi ouvida, de fato foi acolhida pela empresa. Esse é o programa que eu estava e agora pelo jeito aconteceu com mais pessoas. A apresentadora não deu mais detalhes sobre o nome do diretor, mas disse que muitas mulheres sabiam. Fiquei muito feliz, porque até aquela época nunca ninguém tinha gritado comigo daquele jeito. Assim, de aparecer, véia. Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Eu não sou uma pessoa de grito. Sempre nos ouvi conversando. Nunca tinha acontecido. Ele gritava comigo porque eu falei que ia fazer um curso de clown, de palhaço no fim de semana. Uma loucura. Nessa segunda vez, a gente já tinha um grupo de mulheres no WhatsApp. Tinha diretoras, atrizes, cenógrafos. Eu falei, perguntei se estava louca. Na hora, várias mulheres como Thais Arruz, Patrícia Pilar, me falaram para ligar lá. E falaram que iam apoiar. Rafa Brits com a memória do desligamento de chefe da Globo, que abusou moralmente. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, Rafa Kalimann muda visual para gravar uma série. Aí o bebê faz mistério, mas está no elenco de uma posição do Globoplayer. Rafa Kalimann exibiu seu novo visual nas redes sociais. Do nada, a pessoa parece loura e de franja, né? É isso. É que tem muita coisa a ver aí. E para isso, a gente resolveu dar uma cara nova. O rei, Gabriel, abraçou essa oportunidade. Não sei o que eu estou falando. É que eu estou muito nervoso. Uma hora vocês vão entender. Mais para frente. Rafa vai fazer uma série no Globoplayer. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, Luciano Gimenez desabafa após ser assediado por um seguidor. Agridem usando vulgaridade. A apresentadora compartilhou comentário de seguidor que, além de dizer obscenidades, surgiu a prática de estupro contra a violência. Quem não dá, né? Ninguém merece, né? Luciano Gimenez fez um desabafo em suas redes sociais nesta terça-feira, dia 16, para falar sobre os assédios que vem sofrendo por parte de alguns de seus seguidores. A apresentadora compartilhou um comentário de um assediador que, além de falar palavras obscenas, surgiu a prática de crimes como estupro contra mulheres. As pessoas acham que redes sociais são terra de ninguém e podem se esconder atrás de um perfil e falar bravaidades. Aproveitam para agredir as mulheres usando vulgaridade e sugerindo atos criminosos contra a nossa seriedade física como estupro. O que é algo muito grave e deve ser relevado às autoridades. Covarde quem entra na minha rede social e se esconde atrás de um perfil fake para poder falar essas obscenidades. Quer ver fazer isso do perfil verdadeiro. Desabafou o apresenador Super Pop. Ainda na coluna da Fábio Livê, internado com Covid-19 e pai de Udi, sofre parada cardíaca. Agravamento do quadro de saúde aconteceu durante transferência hospitalar. Nelson Tamachiu, de 56 anos, pai do apresentador Udi Tamachiu, de 28, sofreu uma parada cardíaca na noite desta segunda-feira, dia 15, por conta de complicações da Covid-19. Céu Nelson, que é hipertenso, está internado e entubado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parmaíba, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a assessoria de Udi, até o momento não há informação sobre o estado dele. A parada cardíaca aconteceu no momento em que o pai de Udi era transferido de hospital após sete dias internados em outra unidade de saúde. A transferência hospitalar foi necessária porque Nelson precisava ir para o oxigênio por conta da saturação que estava caindo. O apresenador, que testou negativo, acompanhava o pai e encontra-se muito abalado. E Udi pede orações e energias positivas para a melhora do pai. A mãe e a irmã dele também foram infectadas pelo novo chão a lavar. As mãos seguem o tratamento e passam bem. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Lorena Improta e Léo Santana anunciam que estão grávidos. Sempre sonhamos com tudo isso, disse a Baralhina. Lorena Improta e Léo Santana usaram as redes sociais nesta terça-feira, dia 16, para anunciar a primeira gravidez do casal. Os dois que se casaram recentemente aproveitaram a revelação da gestação para alucinar com a publicidade, afirmaram que esse é mais um sonho realizado. O casal afirmou que ainda não sabe o sexo no bebê, mas uma certeza ele já tem. O nome começará com a letra L. Ah, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo para vocês. E ainda bem que esse dia chegou. Tem hashtag BabyGG na área. Isso mesmo, grávidos. Estamos amadurecendo e construindo nossa família. E esse menino lindão vem como um soco de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso. Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para nossas famílias. Disseram Lore e Léo. Pete surpreende os seguidores ao posar completamente nua nas redes sociais. A cantora divulgou a imagem nesta madrugada e recebeu elogios. A cantora Pete, de 43 anos, resolveu sensualizar nas redes sociais na madrugada desta terça-feira. Ela postou uma foto em que aparece completamente nua em um local pouco iluminado. Quarto de algum lugar, que escreveu na legenda ainda. A roqueira recebeu elogios de fãs e famosos. Uma hora dessas, equalizando a gente, disse Isa, fazendo referência à música de Pete. Que ida, comentou Bruna Marquezine, que também postou vários emojis de fogo. Pete respondeu Bruna. E esse encontrinho criativo, escreveu Pete sem dar mais detalhes. Estou vendo vocês puxando o zoom. Maravilhosa, disse uma seguidora. Estou no chão, disse outra pessoa. Eita mamãe, comentou um fã. Intervalo, voltamos já com as notícias das colunas no WhatsApp de Sacrizarro e a última no J.A. O Jornal Andromoinho volta já, já. Não saia daí. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal Andromoinho. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal Andromoinho. Simples assim. Você sabe o que a flusão tem. Tem piso pra sala, tem. Tem móveis de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Tem decorar sua sala também. Tem preto como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. Alarmes Verissuri, posso ajudar? Olá. Quero instalar o alarme monitorado na minha casa. O senhor sofreu algum roubo? Viajamos no fim de semana e nossa casa foi invadida. Não se preocupe. Enviaremos um especialista de segurança e ele instalará o seu alarme ainda hoje. Muito obrigado. Ficaremos mais tranquilos. Alarmes monitorados Verissuri. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 180 ou acesse verissuri.com.br. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteios mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens, oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de 6 meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. Atenção Igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet. Temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Música Muito bem, voltamos com as notícias que serão desmentidas para você aqui no canal. Será que João Dória pretende cortar fornecimento de luz em São Paulo? Circula pelas redes sociais que o vendedor de São Paulo João Dória Junho do PSDB pretende cortar o fornecimento de luz no estado entre meia-noite e seis da manhã. O conteúdo supostamente noticiado no site da Elissa Verde já informa que essa medida será adotada caso os paulistas não respeitem a fase emergencial de combate à panda EMEA Notional Virus. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação na luta. O governador de São Paulo João Dória cogita cortar fornecimento de luz entre meia-noite e seis horas da manhã. A medida extrema será adotada caso a fase emergencial não seja respeitada pelos paulistas. A equipe da Veja teve acesso ao documento em análise pelo Centro de Gerenciamento do Palácio dos Bandeirantes. Testempo publicado no Instagram que até às 5 horas da tarde do dia 16 de março de 2021 tinha mais de 1.100 curtidas. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não existe nenhuma reportagem da Veja que mencione o impossível corte do fornecimento de luz no estado de São Paulo como medida de combate a Panda e MEA. Dentre as mais de 3,8 mil notícias publicadas pelo veículo que serve o nome João Dória, nenhuma de repeteceção. Além disso, tanto o texto do título quanto a linha de apoio do conteúdo tem eus portugueses, como por exemplo a falta de acento agudo nas palavras análise e palácio. O correto é a análise com acento agudo no segundo A e palácio com acento agudo no segundo A também. A grafia nas horas do título, 0 e 6 horas, ou seja, meia-noite e três da manhã também, difere do padrão dotado pela revista, que usa o número seguido da letra H, com 6H. H minúsculo, tá? Feito ainda a 6 horas da manhã. O nome do governador também tem erro. Dória, com acento no O, em vez de Dória, sem acento. Por e-mail, a Secretaria de Comunicação do Governo de São Paulo informou que nenhuma mídia anunciada por São Paulo para controlar a Panda e Mia do Novo Show Navarro, e incluir a interrupção de qualquer serviço do tipo. O Tucano também admitiu essa peça de desinformação em seu perfil no Twitter, desta vez utilizado de forma aliviana a marca da revista Verde para dar credibilidade à notícia falsa. a questão. Manuela D'Ávila disse que aborto era a única saída para não criar filhos de vagabundo. Voltou a circular nas redes sociais a informação de que a ex-deputada federal Manuela D'Ávila, do PCdoB, teria dito ser favorável ao aborto porque era a única saída para as mulheres não criarem filhos de vagabundo. Segundo a publicação, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, teria comentado a fala ao afirmar que a outra saída era não dar para vagabundo. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Abortar é a única saída para não criar filhos de vagabundo sozinho. A frase atribuída a Manuela D'Ávila é um post publicado no Facebook, que até as 3 horas da tarde, 16 de março de 2021, tinha mais de 26 mil compartilhamentos. A informação analisada pela Lupa é falsa. A frase não aparece em nenhuma entrevista na imprensa, rede social, Twitter, Facebook, Instagram ou o discurso feito por Manuela D'Ávila. Além disso, ela negou em sua conta no Facebook que tenha postado conteúdo similar. O nível da loucura dos criadores de fake news, comentou. Às vezes descobriu que o post se tratava de uma montagem feita por uma página de memes que costumava publicar piadas e notícias falsas sobre o meio político brasileiro. O boato surgiu em maio de 2018, quando Manuela D'Ávila era pré-candidato à presidência pelo PCB. Na época, a mensagem circulou em um formato de um post para o Facebook, seguido de um suposto comentário do então deputado federal Jair Bolsonaro, que tampouco é verdadeiro. Apesar de usar muitas vezes a palavra vagabundo em alguns de seus posts no Twitter, principalmente quando faz a luz de uma discussão aqui em nós, não há menções à imprensa de que Bolsonaro tenha respondido ou usado tais expressões para comentar a suposta frase de Manuela D'Ávila. Manuela D'Ávila já declarou diversas vezes ser a favor da descriminalização do aborto. Segundo ela, o tema é urgente e deve ser debatido para evitar a morte de mais mulheres em decorrência de práticas clandestinas. Bolsonaro, por outro lado, já deixou explícito o que é contra o aborto. Em dezembro do ano passado, quando o Senado da Argentina aprovou a legalização do aborto, o presidente brasileiro criticou a medida. Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas. Agora, sujeito a ser ceifadas no ventre de suas mães, o anúncio do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos somente para proteger a vida dos inocentes. Disse em sua conta no Twitter. Não é a primeira vez que peças de desinformação são usadas para atacar Manuela D'Ávila. Durante a campanha para a prefeitura de Porto Alegre, nas eleições de 2020, surgiu uma foto em que Manuela seguia um cartaz prometendo ir para Cuba se o presidente Jair Bolsonaro, atualmente seu partido, na época candidato a presidência, venceu esse pleito. Nas eleições de 2018, uma outra montagem com a foto de Manuela circulou nas redes sociais. Nela, candidato a vice-presidência, na chapa do PT, apareceu usando uma cabeleta preta com a frase Jesus é travesti. A checagem similar foi feita por boatos.org Ou pelo boatos.org, né? Petição virtual pelo impeachment de Bolsonaro usa site falso para arrobar dados. Circula por grupos de WhatsApp um link para uma petição pública online pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, atualmente seu partido. Ao clicar no endereço, os sites não estão descritos os argumentos ou os autores do pedido, mas o usuário elevado à respondência acredita ou não que o governo de Bolsonaro é responsável pelo aumento de mortes por Covid-19. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação. Petição pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Vamos lutar pela cassação do mandato de Bolsonaro. Conteúdo que circula no WhatsApp. A informação analisada pela Lupa é falsa. Embora existam manifestações online que apoiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por meio de abaixos assinados virtuais, o endereço enviado na mensagem que circula pelo WhatsApp usa a suposta luta pela cassação do chefe do executivo como argumento para arrobar dados. Trata-se, portanto, de um golpe. Ao entrar no link, o usuário é levado a uma página que imita as cores azul e branco e os slogan petições da comunidade do site Avaaz. A página não indica a autoria da petição e tampouco descreve os argumentos para o pedido como é prática em campanhas como essa. Apenas leva o usuário a responder se acredita ou não que o governo de Bolsonaro é responsável pelo aumento de mortes por Covid-19. Independentemente da resposta, ou seja, se clicar sim ou não, aparece a mensagem de que para validar a assinatura na petição o participante deverá compartilhar o link com cinco amigos pelo WhatsApp. Essa não é a prática padrão em petições online. Sites conhecidos que viabilizam campanhas virtuais como change.org e o Avaaz, por exemplo, solicitam apenas um e-mail do usuário para validar a assinatura e não o compartilhamento do link com o aplicativo de mensagens. Outro indício de que se trata de um golpe é o fato de que o link que vem sendo compartilhado é um plágio do endereço na web da plataforma Petição Pública ou com sede no Brasil, petiçãopublica.com.br e em Portugal, petiçãopublica.com. A versão falsa usa o final.me, que existe, mas apresenta erros de português graves. Além disso, na seção Quem Somos, da política de privacidade da página, consta outro endereço, petiçãopublica.org, atualmente para adorar. Esse domínio com final.org já foi denunciado pela plataforma original como sendo enganoso. Procurados pela lupa, os responsáveis pela marca Petição Pública informaram por e-mail que já denunciaram a fraude e que sofrem com esse golpe há anos. Utilizam temas quentes e atuais para enganar, roubar dados, gerar tráfego e receber dinheiro de publicidade duvidosa. Nunca uma petição real pediria para compartilhar o que quer que seja para validar a assinatura. Isso é uma tática dos golpistas para tentar que a petição chegue ao maior número de pessoas. Todas as assinaturas feitas neste site são falsas e têm o único propósito de roubar dados e gerar tráfego. Petições virtuais não têm validade jurídica. Abaixo assinados pela internet são instrumentos legítimos e comuns atualmente para reivindicações individuais ou coletivas. No entanto, embora essas iniciativas sirvam como formas de pressão popular e baixam a atenção do poder público para uma causa, elas não têm validade jurídica. O grande problema é que não se consegue autenticar as assinaturas. Não existe uma lei que explique isso. Em tese, para ter validade, teria de ter um certificado digital. A Constituição prevê que qualquer pessoa pode fazer uma petição. Mas isso não tem efeito prático nenhum. É uma expressão popular. Explica o advogado especialista em Direito Civil, professor Renato Torres. Para que campanhas como a que pede o impeachment de um gestor público tenham efeito, por exemplo, é possível além de assinaturas, vontade política. Em um caso como esse, só será julgado se chegar a ser pautado para debate na Câmara Federal de gestores. Outro especialista ouvido pela Lupa, o advogado Número Pessoa, membro da Comissão de Direito Digital da ONU do Advogado Brasil, OAB Santa Catarina, recomendo que antes de participar de campanhas virtuais e questões públicas, o usuário leia a política de privacidade da plataforma. Dados são um novo petróleo. É importante saber como os dados pessoais fornecidos serão utilizados e, dessa forma, evitar cair em golpes, diz. Uma versão dessa chicagem também foi feita pelo voazo contra o arco. Dona de Oscar contrata a gata para ajudar a convencer crianças a usar óculos. Em 2016, Daniel Crow adotou uma gata que vivia abandonada em Mechanic Bird, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na verdade, o nome dela é Daniel Crow, mas como é nos Estados Unidos é Daniel Crow. Não demorou para a Americana arrumar um emprego para Truffles. Não, Truffles, perdão. Não demorou para a Americana arrumar um emprego para Truffles. A bichana veio modelo na ótica de Daniel, especializada em crianças. Para ajudar os pequenos a aceitarem os seus primeiros óculos, Truffles os experimenta antes. Um sorriso dos clientes meninos basta para que o trabalho da gata surte feito e eles se sintam confortáveis. Truffles é uma campeã da visão, uma encorajadora para as crianças. Truffles usa óculos para ajudar as crianças de todos os lugares a se sentir mais confortáveis com os deles, diz a página da gata no Facebook. A dedicada funcionária também põe um tapa-olho, ferramenta importante para crianças com ambliopia. Uma condição médica também conhecida como olho preguiçoso e que corre quando as ruas nervosas entre o cérebro e o olho não são adequadamente estimuladas. E a última no Jornal Andromulinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Por que no dia dos namorados o comércio vende mais do que no dia das mães? Não sabe? Porque mãe, a gente só tem uma. E com essa eu venho. Muito obrigado pela companhia e pela agência do Jornal Andromulinho, edição de terça-feira 16 e quarta-feira 17 de março de 2021. Fica por aqui um vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 18 de março de 2021, se você quiser, antes de não permitir. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor Jornal Andromulinho com vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura é angelical com vocês, viu? Assim é a batalha. Nós não somos criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui, fui. Tchau. E aí